Boa noite, tudo certo? Nada resolvido por aí? Como é que vocês estão? Acabou, hein? Hoje acabou, peraí eu te falar com a Léo. Pronto, acabou, hein? Boa noite, Cris. Caramba, boa noite, Cris. Chegou o último dia do Behavior, parece que foi ontem, né? Ah, mentira. Menina, não é? Olha que velocidade que o tempo passa. Bora que tem muita coisa hoje ainda, inclusive a despedida. Então vamos nessa. Vocês estão bem? Vocês passaram bem de ontem? Não falam despedida não, que a gente chora. É, logo, logo, vai. Segura aí que logo, logo vai chegar o seu chororô, logo, logo. Vai demorar muito hoje não. Muito bom, todo mundo bem? A gente vai ter outro encontro, igual aquele café que a gente se encontrou? Vai ter, a gente vai ter o último da, da, o Develop, né? Vocês nem imaginam o que tem lá dentro. E tem a de 800, igual vai vir, hein? Quem quiser depois dar um abraço lá, passar por lá aqui de Brasília. Quem não for de Brasília, mas puder vir ainda, tá, vir ainda. Tá longe, dá pra comprar passagem ainda com preço bacana. Vale a pena, gente. Eu fui isso no ano passado. Vale, né? Nada que você já viu te prepara para o que a gente está preparando para esse ano. Nada. Eu, se fosse você, ia de novo. Sim, senhoras. Sim, senhores. Então, mais uma vez, uma boa noite. Alguém está entrando com o Fireflies? Alguém está usando o Fireflies? Fireflies Notetaker. Alguém está usando ele? Não sei nem o que é isso. Vou trocar da sala, então. Vocês estão vendo que tem uma... Um usuário aqui com o nome Fireflies.ai Notetaker. Tá vendo? Isso é um robô que pega o que a gente fala e transcreve. Então, como aqui a gente fala de coisas também pessoais, eu não vou ficar mandando isso para uma sala simultânea junto com vocês. Então, vou mandar ele lá para os cafundós e ainda denunciar aqui para o Zoom. Prontinho. E vamos retomando. Bom, ontem a gente teve... Mas, Gino, você sabe que... Desculpa interromper, mas ele está aqui com a gente desde ontem. Olha, eu não tinha visto ontem. Foi. Ele está aqui com a gente desde ontem. É, o que acontece é que pega o que a gente está falando e gera dados. Vai saber para quê, né? Mas gera dados. Esse é o mundo velho que a gente está vivendo. Se serve de consolo para você, ontem ele estava anotando tudo errado, tá? Porque eu acho que a configuração em inglês para português... Ah, é? Mas como é que você sabe? Dá para ver? Porque ele mostrou o link aqui no chat. Aí, quando você entrava, aparecia ele lá. Mas, velho, olha que coisa. Eu não saquei que era isso. Que coisa louca. Agora está conectando. Eu lembro que a Vera falou que recebeu uma mensagem quando ela chegou no Zoom. Agora fez tudo sentido. Agora entendi qual é a mensagem que ela tinha recebido. Era desse troço aí. Como diria no filme do Missão Impossível, é a entidade, cara. Ela está dando tudo aqui. A entidade. Que louco, hein? Então, tá bom. Que louco mesmo. Então, vamos nessa. Louco, né? Vamos nessa para o nosso segundo dia. Ontem a gente começou uma dinâmica baseada numa empresa. Uma empresa que está passando por um processo de mudança. E esse processo de mudança vai afetar a forma como a empresa trabalha, né? Hoje é uma empresa que trabalha numa visão de silos. Cada gerência ali tem a sua meta. Tem a sua cultura. Tem a sua equipe. É o meu território. O meu terreno não mexe aqui. E o que acontece é que é uma cidade pacata. Mas é uma cidade que vive da... A economia vive dessa cidade, né? Recentemente, eu fui contratado por uma empresa muito grande. Não posso falar o nome dela. Porque, naturalmente, não me autorizou. E eu fui para uma cidade no sul, não. Em Minas. Não era no sul de Minas. E quando eu cheguei na cidade, o cara veio me buscar lá no aeroporto. Para o motorista da... O cara voltou aí, o tal do troço? Não, eu já mandei ele para o... Sim, sim. Tá aí, ó. Cadê? Tá aí. Tá aí, ó. Tá lá no set. Tá no set. Mas foi a mensagem que chegou de antes. Ele deve ter mandado... Porque não tem ninguém aqui mais com o nome dele aqui. Do trem. Tô vendo mais ninguém aqui com ele. Acho que deve ser uma mensagem com delay. Talvez. Vamos monitorar ali. E aí, o cara foi me buscar no aeroporto. E aí, chegando lá. Falei, de onde você tá vindo? Vim de Brasília. Ah, você tá vindo fazer o quê? Aí, eu comentei que eu ia trabalhar naquela empresa. Mas o cara foi o caminho inteiro me falando da empresa. Que aqui é o sonho de quem mora nessa cidade, trabalhar naquela empresa. Porque aqui essa empresa é muito boa pra gente. E eu entendo que essa fábrica de cogumelos que a gente tá trazendo como exemplo, ela tem mais ou menos o mesmo sentido, né? Ela emprega muita gente na cidade. Tá lá há 50 anos. E tá precisando fazer uma mudança. Que é começar a colaborar mais do que competir. Se eu pudesse resumir bem a mudança que a gente tá querendo fazer ali, é mais colaboração e menos competição. É isso. E pra isso, a gente tá com um cenário. Um cenário com muitas informações, muitas mesmo. 11 páginas de cenário, ficha de todo mundo. E também tem um espaço pra vocês poderem criar, se sentirem falta de alguma coisa, né? E a má notícia é que o cenário tá muito mais completo do que você consegue quando você vai numa empresa. Dificilmente você tem tanta informação quando você vai numa empresa. Dificilmente você consegue tudo de mão beijada desse jeito. Os indicadores, né? O estado futuro, desse jeito. Então, embora esteja muito bem mastigadinho, saibam que a vida real, vocês sabem, né? A vida real é muito mais difícil. Dificilmente vocês vão ter isso tudo. Mas vocês têm liberdade pra inferir, tá? Se perceberem que tem uma informação fazendo falta, pô, precisava saber isso. Vai lá, infere. O principal objetivo aqui é exercitar os quatro módulos iniciais do Behavior à luz do quinto módulo, que são as disfunções. Começamos com uma planilha. Essa planilha traz as cinco disfunções. E você vê tanto o geral, quanto por pessoa que respondeu. Só que você não sabe quem respondeu. E você tem uma ficha que mostra a personalidade daquela turma na perspectiva dessas ferramentas. Tem muito mais que não está ali. Então, também tem algumas histórias, tem algumas frases que ajudam vocês a entenderem um pouco mais com quem vocês estão falando. O que a pessoa está trazendo. E o nosso objetivo é pensar em uma estratégia que melhore a colaboração de uma empresa que há 50 anos funciona tendo como base a competição. Bom, a única certeza que eu tenho é que vocês não vão saber se vocês estão com a estratégia certa. Por isso, vocês vão precisar trabalhar na mínima estratégia de mudança viável para verificar, para aferir, se houve alguma mudança comportamental positiva para vocês. Então, olha, qual é a menor mudança que eu quero olhar? Qual é o menor comportamento novo que eu quero poder observar e dizer pô, está funcionando, reforça. Não está funcionando, tira. Sistemas complexos você faz pequenos beliscões em vez de grandes empurrões. E a partir do que você recebe de volta do sistema, você entende se está funcionando ou não. Então, você já entendeu uma coisa. Seja qual for a sua estratégia, ela precisa de feedback em tempo real. Quanto mais feedback em tempo real você tiver, melhor. A pior coisa que você pode fazer é implantar um novo sistema de avaliação de desempenho e esperar o ciclo de um ano para descobrir o que aconteceu. A hora que passar um ano, você vai saber o que aconteceu. E talvez seja a última informação que a empresa tenha. Talvez nem chegue nesse ano para você saber. Então, eu recomendo muito que vocês pensem em ciclos pequenos, em mudanças pequenas. Bom, dica. Procura trabalhar com os pés em lugares bem firmes nos dados que vocês têm. Porque se a gente entrar no achismo, vocês tendem a não sair do lugar, a ficar patinando. Pô, eu acho que fulano não é assim, eu acho que... Vamos fazer um experimento para conferir, então? Acha com base no quê? Que informação que está escrita aqui que te dá essa visão de que é isso ou não? Bom, eu tenho um instrumento para poder compartilhar com vocês, só que eu vou compartilhar só depois. Para que vocês tenham duas oportunidades agora. A primeira, de criar a mínima estratégia viável. Depois que vocês fizerem isso, a gente vai ter uma troca. Um grupo vai para outro grupo. Imagina que a Fê está no grupo 1 e a Cris está no grupo 2. Imagina, tá? Depois de criarem a estratégia, o grupo 1 e o grupo 2 vão para a mesma sala. O grupo 1 apresenta a estratégia para o grupo 2. E o grupo 2 diz o que pode dar errado. O que você acha que a gente não está vendo aqui? Olha, eu acho que vocês não estão vendo tal coisa. E o grupo 2 também pode ficar à vontade para sugerir melhorias. Olha, já que vocês estão fazendo isso, e se vocês fizessem tal coisa? Feito isso, troca. Agora o grupo 2 apresenta para o grupo 1, que depois vai dar feedback sobre o que ele achou da estratégia. Depois disso, vocês vão ter um tempo para adaptar a estratégia de vocês, com base nos feedbacks que vocês receberam. E é justamente nessa hora que eu vou compartilhar um instrumento que vai servir como se fosse um plano. Vai uma trilha, não é um trilho. É para você usar como base, tá bom? Vamos nessa? Alguma pergunta antes de continuarmos? Ô, Gino, eu só... Eu não quis te interromper, porque se você quiser editar depois dessa parte aí, por exemplo, o Odder continua registrando, tá? Ele voltou e continua registrando. Mas onde ele está? Vocês estão vendo ele, meu irmão? É, quando você entra lá no link, ele está registrando o que você está falando. Mas como a configuração de idioma não está legal, ele está registrando tudo errado lá em inglês, né? Ele não está conseguindo entender que é português e fazer isso, entendeu? Eu não sei, porque parece que está com o nome do usuário da Verinha aqui. Eu não sei se é ela que tem que ir lá e derrubar, mas tenta de novo depois. Veralúcia's Order Pilot. Eu vou derrubar, pera lá. Foi o Diego que me mandou esse software para a gente fazer um teste, mas ele não está legal. É o Veralúcia's Order Pilot, isso? Ai, mandou para mim também. Quero aprender a derrubar esse negócio. É, então, o Diego mandou para a gente testar um software. Ó, ele mandou para mim também. Mandou, eu estava pensando que a gente tinha que usar, que ele não entendeu nada. Eu vou derrubar, pera um pouquinho. Beleza, se quiser... Quer que eu tire aqui? É o Veralúcia's Order Pilot? É, mas acho que eu tenho que tirar por dentro do software, Gino. É, porque se você derruba, eu estou entendendo que ele volta, Gino. É isso que a Verinha está falando, entendeu? Eu acho que é ela que tem que entrar lá e derrubar. Gente, que coisa horrorosa isso. Viu só, olha quanta coisa, olha quanta coisa, olha quanta coisa... Isso, certamente, é bem útil em alguma situação, hein? A gente já entendeu que aí é chata, né, pessoal? É insistente. Não, isso ele diz lá, Gino, ele explica, ele é bom para quando você está fazendo reuniões, que ao final você já tem a ata da reunião. Olha que legal, muito bem. Só que ele está criando a nota em inglês, mas ele cria tudo errado, gente. Ele está convertendo tudo errado. É, logo, logo vai estar bom isso aí. Logo, logo vai estar funcionando. É isso aí. Vocês topam continuar? Vocês sabem para onde a gente vai, então, o que a gente vai fazer agora? Mínima estagiária? Show. Então, agora a gente vai para 18 minutos. São os mesmos grupos, né? Cada um vai para a sua sala, né? Exatamente. Vocês vão ter a oportunidade de ir para a sala. Se eu não me engano, não tem ninguém no grupo 8, né? Então, o grupo 7 é o último mesmo. Então, eu vou criar 7 grupos. É importante que vocês mesmos se dirijam para os grupos de vocês. E caso vocês precisem de alguma ajuda, é só me falar que eu coloco vocês lá também. Nós teremos 18 minutos para essa etapa, já considerando que vocês tiveram um tempo ontem, para vocês pensarem em uma mínima estratégia viável. Pode ficar escrita em algum lugar, pode ficar na cabeça de vocês. Tem que estar estruturada o suficiente para que vocês possam apresentar para alguém. Pode estar em PowerPoint. Fiquem à vontade para usar o instrumento que vocês quiserem. Depois eu vou passar o instrumento para vocês registrarem. Lu? Lu, Gino, você pode mandar a planilha em Excel? Que eu não estou achando muito. Eu vou mandar duas vezes para você, Lu. Eu mandei duas vezes no chat. Eu mandei a Fernanda. Ah, desculpa, gente. Eu não vi no chat. Eu estava procurando. A Miriam falou que estava no Classroom. Eu não vi. Viu pegar? Eu não vou colocar aqui. Muito obrigada, gente. Desculpa. Pronto. Imagina. Está na mão aí também. Cris? Para explodir a planilha, para mostrar aquele outro detalhamento, eu não sei fazer. Como é que é mesmo? Ótimo. Eu vou mostrar como se faz no Mac. Talvez você tenha alguma dificuldade se estiver no Windows, mas se o professor Carlos estiver aí... Ah, então vai ser mais fácil ainda. Bom, aqui você faz o seguinte, olha. Aqui está a planilha. Está aparecendo não. Ok. Está vendo agora? Sim? Eu vou colocar ferramentas, proteção. A minha está desprotegida. Essa aqui eu mandei e já está desprotegida. Só clicar no maisinho aqui, ó. Está vendo? Aqui em cima? Sim. Olha o mouse aqui em cima. Uhum. Beleza? Clica no mais. Deixa eu ver se eu acho um lugar melhor aqui para fazer isso com você. Clica no mais, vai aparecer a coluna. Aqui, ó. Aqui, ó. Clicou no mais, aparece a coluna. Número da disfunção. Aí é só você filtrar pela disfunção que você quiser. Está vendo? Acho que agora fica melhor. Ah, tá. Entendi. Beleza. Ótimo. Recomendo, inclusive, que vocês façam isso para pensar em uma estratégia. Mais alguma pergunta antes de irmos? Tudo bem? Ótimo. Daqui a 18 minutos a gente se encontra. Boa dinâmica. Salas abertas. Por favor, dirijam-se aos grupos de vocês. E quem, por acaso, não se lembrar, só me dizer... Quem não conseguir ir, mas se lembrar, só me dizer qual o número que eu coloco. Quem não conseguir ir e nem se lembrar, porque não se lembra, fala com quem você estava, que eu tento encontrar aqui o teu grupo. Definar a estratégia. Vai ser até um pouquinho mais do que 10 minutos. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai trabalhar em duplas. Em duplas de grupos. O grupo 2 e o grupo 1 vão ficar na mesma sala. Então, vocês mesmos podem ir, tá? Quem for do grupo 2 vai para o grupo 1, tá? Quem for do grupo 4 vai para o grupo 3. Quem for do grupo 6 vai para o grupo 5. E o grupo 7 vai conversar comigo. Tudo bem? Então, o grupo 2 vai... Todo mundo do grupo 2 se move para o grupo 1. Todo mundo do grupo 4 se move para o grupo 3. Todo mundo do grupo 6 se move para o grupo 5. E o grupo 7 conversa comigo. Como é que vai ser essa conversa? O grupo... Então, imagina que está o 1 e o 2, certo? O grupo 1, ele terá 5 minutos para explicar para o grupo 2 o que eles vão fazer. Olha, a gente entende que vai ter que fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Quando vocês forem explicar, é importante que vocês justifiquem isso com base nos modelos que nós estudamos no behavior, né? Por que vocês pensaram nessa estratégia? Olha, porque eu estou olhando o Matheu, estou vendo que o Matheu tem esse perfil de desejos básicos. Porque, ó, o grupo todo tem um perfil específico em relação à introversão e extroversão predominante. Então, olhando para esses instrumentos, a gente olhou e a gente mapeou isso. Por quê? Senão, vocês vão correr o risco de tomar uma decisão simplesmente ignorando todos os instrumentos que vocês estudaram. E por quê? Porque foi assim que normalmente a gente fez, né? Não é só porque a gente fez o behavior que agora a gente vai mudar o nosso comportamento também. É muito provável que vocês definam estratégias porque vocês acreditam nelas, e não porque estão embasadas pelos dados dos modelos que vocês estudaram. O grupo 2 vai perguntar nesse sentido. Mas, peraí, como é que você usou os desejos básicos? Como é que você usou a visão comportamental do MBTI? Como é que você usou os perfis de conflito? Se teve um grupo que está fazendo uma estratégia para conflito e não olhou para os perfis de conflito, isso pode ser um problema. Então, o grupo 2, quando for perguntar, vai fazer perguntas olhando para os modelos. O que vocês querem garantir? Que o grupo 1 usou as ferramentas do behavior, né? O objetivo desse módulo é justamente esse. Se vocês fizerem uma linda estratégia e não utilizarem as ferramentas do behavior, vocês não integraram as ferramentas. O que a gente quer ver é se vocês conseguem integrar esses conhecimentos na construção de uma estratégia. Beleza. O grupo 2 vai ter 5 minutos para poder fazer perguntas e dar sugestões. O que acha que não vai funcionar? O que acha que vai funcionar e pode potencializar? Achismos mesmo. Achismos daquilo que eles estudaram. O grupo 2 pode falar, olha, eu estudei aqui esses modelos de comportamento e eu acho que o pessoal não vai topar essa estratégia. Porque, olha só, todo mundo aqui é extrovertido. Quase todo mundo é, né? Então, o grupo 2 vai fazer perguntas desse sentido e o grupo 1 vai ouvir. Isso vai levar em torno de 10 minutos. 5 para o grupo 1 apresentar e 5 para ele ouvir os feedbacks e tomar nota. Feito isso, troca. Só quem estiver comigo aqui que vai ter mais tempo, porque eu não tenho nenhuma estratégia para poder apresentar. Eu só vou realmente ouvir vocês. Quem estiver aqui comigo, apresenta também e ouve o meu feedback da mesma forma. Mesma coisa em relação ao grupo 2 depois, que apresenta e o grupo 1 faz depois as provocações. Certo? Tranquilo? Perguntas? Capitulando, tempo de apresentação e tempo de questionamento. 5 para cada um. Então, 10 vezes 2. 20 minutos é o tempo da dinâmica que vocês vão ter. 5 minutos o grupo 1 apresenta, 5 minutos ele ouve de feedback. 5 minutos o grupo 2 apresenta, 5 minutos ele ouve de feedback. 20 minutos depois, estamos todo mundo aqui de volta. Vamos para o café e depois a gente vai ajustar essa estratégia. E aí é o tempo que a Miriam pediu. Beleza? Ótimo. Eu vou abrir as salas. E eu vou tentar ajudar vocês a irem para os grupos certos, tá bom? Mas vocês já podem também se mover, porque vai ser mais rápido vocês fazendo do que eu ajudando. Daqui a 20 minutos a gente se encontra. Eu vou deixar aqui 23 para o tempo de vocês chegarem na sala, se organizarem e tal. Então, daqui a 23 minutos eu espero vocês aqui para a gente tomar um cafezinho. E vocês vão ter um bônus, né? Na verdade, dois bônus. Vocês vão ganhar mais tempo e vocês também vão ter a gravação, porque essa gravação está ficando aqui. Como eu estou aqui na sala, eu consigo gravar. Aí depois eu vou recortar esse pedacinho e depois se vocês quiserem eu dou para vocês, para vocês poderem ouvir. Ah, claro que a gente quer. A gravação de vocês. Foi, sim. Legal, né? Então, pessoal, deixa eu entender qual foi a estratégia. O que vocês querem fazer? O que vocês querem alcançar com isso? Como vocês usaram os modelos para poder tomar essa decisão? Deixa eu ouvir vocês um pouquinho. Primeiro a gente pegou os modelos. O Matheus separou, assim, colocando todos os modelos. O que eles têm de mais forte aqui no resuminho, né? Legal. E aí? De todos os modelos. Tá. Isso permitiu vocês tomarem que decisão? O que vocês vão fazer? Aí roda aí a decisão que a gente está tentando pensar em tomar. Que bonitinho isso que vocês estão fazendo aí, hein? Como ficou bonitinho. Pois é. Também achei muito bonitinho. Buscamos ver o que eles têm em comum. Primeiro ponto também. O que sobressai bastante de talento do Guedes. Conta uma historinha para mim, Gi. Como se fosse uma criança de seis anos. Vai chegar segunda-feira. O que vocês vão fazer lá? Você é a Lúcia, Gisele. Incorpora a Lúcia. A gente pensou na Lúcia, que tem um perfil colaborativo, pelo menos para o conflito. De que ela possa, como tem bom relacionamento, empatia, que ela seja patrocinadora dessa ação dentro desse grupo. Fazendo as pessoas, buscando integrar, explicando o objetivo das ações de mudança. E dizendo a importância que cada um vai ter nesse processo. E que para isso eles teriam que se conhecer melhor. Teriam que se abrir mais uns para os outros. E aí, então, a dinâmica seria a janela de horário. Em que cada um preencheria, mas num ambiente seguro. Em que eles possam realmente dizer o que eles pensam de si. E se apresentar aos outros. E aí teria essa integração entre as pessoas. E isso com a mediação da Lúcia, que a gente viu que seria o perfil de pessoa. Não somente para o CRH, mas que poderia ser a grande integradora mesmo. Trazer as pessoas para perto desse objetivo e para perto dos outros. E isso em mais de uma reunião até. Para as pessoas já irem ganhando confiança. Quebrarem esse gelo. E ao longo do tempo, observando ela, observar alguém com essa ótica. Mas poderia ser ela mesmo. Se a interação entre as pessoas aumentaria a partir do momento em que algum assunto fosse exposto para eles discutirem. Por exemplo, queremos agora inovar, criar um produto tal. Mudar o cogumelo, sei lá, de A para B. Então, numa discussão simples, um pouco menor que fosse. Observar. As pessoas não participando mais? Estão opinando mais sobre o que elas acham disso? De como poderia ajudar? As ideias poderiam... Que ideias poderiam surgir? Se eles estariam resistentes às ideias dos outros? E não ficando uma defensiva, buscando interagir? Eu estou entendendo a lógica, mas eu preciso entender a historinha, de passo a passo. Como é que vai funcionar passo a passo? Como se você estivesse explicando para uma criança de 10 anos? Olha, vai chegar segunda-feira, a gente vai fazer tal coisa, em tal lugar, de tal forma. O que vocês vão fazer? Chegar segunda-feira, nós vamos reunir essas cinco pessoas que são os representantes das áreas, dos negócios da empresa. A Lúcia, então, vai explicar o objetivo principal. O que ela pretende com essa integração, que as pessoas se unam para o objetivo comum, e que, para isso, elas precisam se conhecer melhor e trabalhar melhor em conjunto. Em prol da empresa, do crescimento, da evolução da empresa. Então, com isso, cada um deles, de uma forma confiante, mas em que não tivesse nenhum risco, e que eles não olhassem como desconfiança, talvez a melhor maneira, seja essa, dizer que eles não têm desconfiança com relação a essa ação dentro da empresa, nada contra eles, nada que cause demissão ou reestruturação, simplesmente para conhecer melhor e poder integrar. E aí, com isso... E que seria um ambiente seguro, não é, Zé? Um ambiente seguro. Aí, eles preencheriam essa janela de Jorari, a Lúcia vai explicar como preencher a nível macro, o que cada um pensa sobre si, e preenche ali com... Como cada um se vê, e depois os outros iriam... ver, né? Essas respostas seriam expostas entre todos, por isso que, sem medo de se expor, ou de colocar alguma questão que fosse... confidencial ou não, que eles pudessem se expor, apresentar aos outros, conversar, e talvez mais um encontro, para ganhar mais confiança, e um encontro preenche, em outro encontro discute essas respostas, para as pessoas entenderem melhor, começarem a pensar, ah, eu achava isso de você, mas na verdade não é, você se avalia de outra forma, para cada um ter esse pensamento, e ir trabalhando isso, ao longo do tempo, para ser uma coisa gradativa, mas que haja um avanço. A janela de Johari é uma pessoa com outra, como é que vai ser feito? Vai ser cada pessoa, é fazer, eu sou eu, imagina que eu seja o Mateu, a dimensão eu sou eu, e a dimensão outros é quem? Todos os outros quatro ali, como ela acha que os outros quatro, que o mundo da empresa, que não seja ela, vê. Faz tipo um rodízio, Gisele, tipo o Mateu com a Giovanni, aí depois vai rodizinhando, entendeu? Então em cada encontro, eles poderiam ter um... um encontro só, faz esse rodízio. É que todo mundo interage com a janela, troca os pares. Vocês chegaram a pensar no formato de... como construir essa... porque quando eu estou construindo a janela, eu tenho que trazer informações. As pessoas têm um perfil MBTI ali. Como é que você vai utilizar esse perfil MBTI para poder fazer essas informações chegarem até eles? Tem alguma orientação nessa dinâmica? Alguns vão funcionar melhor. Por exemplo, quando você falou um rodízio, não seria interessante você controlar esse rodízio? Por que eu digo para você? Se você estiver trabalhando, por exemplo, com o Mateu, junto com a... Vou pegar aqui, tem alguns is lá que eu não me lembro agora, mas eu vou pegar aqui e já te falo. Se você... Valério. Pode pegar os dois extrovertidos aqui e fazer. Não, não estou falando de... I, não. Acabei falando de I, mas era outra coisa que eu queria ver. É o feeling, é o T versus o thinking. Na verdade, não. É o I de intuição. O N, na verdade, né? Tem alguns que são intuição, outros são S, são de sensação, né? Então, aqui eu tenho, por exemplo, o Giovanni, ele é NTJ. Então, é um cara de intuição. Quando ele for fazer a janela de Johari dele, é provável que ele não vá focar em dados, em fatos, em coisas concretas, mas ele vai falar de coisas mais voltadas ao futuro, mais voltadas à percepção dele. Entendi. É importante que, quando você estiver fazendo isso, por exemplo, o Matheu com o Giovanni, eles têm formas diferentes de enxergar o mundo. Se você simplesmente colocar os dois juntos numa janela de Johari, eles podem não se acertar. O quanto você entende que pode ser importante você conduzir essa janela de Johari, dando clareza para o Matheu, qual é a melhor forma dele se comunicar com o Giovanni e vice-versa? Faz sentido? Faz, faz sentido. Faz. Os dados que eu vou trazer para o Matheu são diferentes, eu como o Giovanni, diferentes da forma como o Matheu vai falar comigo. Então, eu preciso saber, eu, Matheu, sabendo que o Giovanni é intuição, eu preciso me organizar para poder passar informações para ele do jeito que ele gosta de ouvir. Do contrário, ele não vai entender, não vai chegar para ele, não vai fazer efeito a essa conversa. Faz sentido, pessoal? O que vocês acham? Faz, faz sentido. Legal. Então, qual é o risco de não ter resultado, né? Qual é o risco de ser opção? Não ter resultado, fechar, piorar a situação, porque aí eles vão entender a coisa errada, né? Ótimo. Depois, uma janela de Johari, ela é um instrumento muito importante para feedback, porque ali vão aparecer os pontos cegos. Isso. Como é que vocês vão lidar com os conflitos que vão aparecer ali dentro? Estimulando a colaboração. Mas a colaboração, respeito. Mas a colaboração é um estilo dominante das pessoas que estão ali? Não, não é. Não. Como é que você vai estimular essa colaboração? O dominante ali é a competitividade, não é? Como é que você vai colocar eles para colaborarem, então? Aí a gente usar os talentos da Lúcia. Para puxar, trazer uma colaboração, propor uma colaboração, ver se vai aumentar a receptividade dos outros. Bom, lembra daquela conversa que a gente teve no módulo do TKI, né? Uma vez que você saiba qual é o estilo que você tem e qual é o estilo que você quer, você vai criar uma estratégia para poder caminhar na direção daquele sentido, daquele estilo. Então, se eu tenho um estilo competitivo e eu preciso ir para um estilo colaborativo, como eu faço para poder conseguir ir para esse estilo colaborativo? O competitivo, ele tem muita assertividade e pouca colaboração. O colaborativo, ele está lá na direita, né? Está lá na direita superior. Então, ali eu tenho uma visão de muita assertividade e também muita cooperação. O que me faz aumentar a cooperação? A confiança? Sem dúvida, para eu melhorar o conflito, eu preciso melhorar a confiança. Mas, você lembra que quando eu colaboro, eu defendo os meus interesses e os seus interesses. Hoje, você tem um time que está mais acostumado a defender os seus interesses. Cada um defende mais o seu interesse. O que você quer estar dizendo é que você vai colocá-los para colaborarem nos conflitos. Quando eu coloco para colaboração, eu também vou defender os interesses da Miriam. O que me faz defender os interesses da Miriam? Como é que você vai colocar, por exemplo, o Giovanni para defender os interesses da Valéria num conflito entre os dois? Tem que pensar nisso. Tem formas de você melhorar a colaboração. Uma das formas de você tornar a colaboração melhor é dando clareza de propósito ou fazendo com que a pessoa entenda que ao colaborar ela vai ter um benefício para ela também. Ressaltando o que eles ganham juntos ao colaborarem. E aí você pode utilizar, por exemplo, o Steven Ruiz. O modelo do Steven Ruiz. Quais são os desejos? Eles têm alguns desejos básicos em comum. Então, quando você for trabalhar, por exemplo, a janela de Johari do Matheus com o Giovanni, vamos olhar lá quais são os... Acho que o Matheus deve ter feito isso, né? Matheus, você tem fácil aí desejos básicos em comum? Tem. Então, uma coisa que você pode fazer é no momento do Johari entender quais são os desejos básicos que eles têm em comum. Porque isso, se eles estiverem defendendo o que eles querem, o que eles desejam, há maiores chances deles colaborarem. Então, resumindo, a gente vai fazer Johari com eles. Quando a gente for fazer Johari, é importante que a gente saiba quais são os pares que vão fazer. quais são as tipologias MBTI dos dois. Porque a partir da tipologia MBTI, você consegue garantir, ou pelo menos buscar garantir, que as informações passadas de um cheguem para o outro da maneira que você espera. É, pelo perfil MBTI, quatro vezes é pensamento. Não entendi. Pelo perfil MBTI, quatro pessoas é pensamento. Então, o que você precisa saber agora é quem está conversando com quem. Quando tiver um pensamento com sensação, você vai precisar assegurar que as informações cheguem para essas pessoas da maneira que elas... pensamento, sentimento, você vai precisar garantir que as pessoas que cheguem do jeito certo para elas, tá? do contrário, a pessoa que está precisando utilizar o thinking, ela não vai se contentar se a pessoa que vier falar com ela estiver fortalecendo o feeling e vice-versa. Então, eu vou entender os perfis MBTI de quem está fazendo o Johari. Então, eu estou fazendo o Johari, a Gisele e eu. Qual é o perfil do Gino? Qual o perfil da Gisele? Como a gente consegue fazer a informação fluir entre eles e eles se entenderem? Beleza. Vai ter conflito? Principalmente na zona cega da Johari, vai ter. O que você vai fazer ali? Quando tiver conflito, qual é o estilo que você espera deles? Colaboração. Então, no momento que eles estiverem colaborando, qual o estilo predominante daqueles dois? Como eu faço para poder aumentar a colaboração? As pessoas tendem a colaborar mais quando elas estão buscando a mesma coisa. Eu vou identificar quais são os desejos básicos deles e vou tentar exercitar a colaboração deles destacando os desejos básicos que eles têm em comum. Por isso, a gente tem que estar atento. Não é soltar. Pessoal, façam janela de Johari. Não, a gente precisa monitorar esses pares para ver se o negócio está indo do jeito certo e facilitar para que eles consigam colaborar nos conflitos e aprendam a fazer isso. Se eles aprenderem a fazer isso... ou a gente melhora a compatibilidade. E eles aprendendo a fazer isso, a gente pode exercitar para que eles façam mais sozinhos. Faz sentido? Faz. E aí a gente passa a perceber como que é importante ter desejos em comum, como você mesmo disse. Nessas horas você... Muito. Nessas horas você ajuda muito isso. Muito bom. Perguntas. Tem alguma pergunta que vocês queiram fazer? Alguma coisa que vocês... se não eu saio para vocês começarem já a pensar e discutir um pouco mais essa estratégia e daqui a pouco a gente vai para o cafezinho e aí vocês vão ter mais tempo para poder fazer depois. Uma coisa que a gente pensou também e não chegou a colocar aqui mas que seria uma possibilidade de cada um meio que se colocasse no lugar do outro e opinasse como ele iria trabalhar naquela área. Por exemplo, o Matheus foi lugar no lugar da Valéria. Como que ele faria um controle de qualidade? Como que ele assumiria a área de qualidade na empresa? Como que ele... o que você pensa em ganhar com isso? Ele tem outra visão. Ele tem a visão de outra área de se colocar no outro lugar e... talvez ele possa colaborar da maneira como ele é ou do perfil dele ele possa ajudar na gestão daquela área. Mas o que você está querendo ganhar? Você está querendo melhorar a confiança? O que você está querendo melhorar? O que você está olhando? Não seria tanto confiança, né? Não seria tanto confiança. Seria integração, promover uma ação conjunta? Ter uma responsabilidade maior na empresa como um todo e não só cada um no seu cio? Não seria um viés isso? Viés de quem? Assim, se eu colocar o Matheus lá para poder conhecer a área da Valéria, né? que você falou? É, o que ele faria lá na área dela? Talvez o que ele pudesse melhorar na área dela? Como ele iria fazer a gestão? Mas essa não é a ideia, né? Da empresa. A empresa quer uma outra coisa. Sim, mas é importante que vocês estejam baseados em dados para poder fazer sugestões. Então, por exemplo, olhando para os indicadores que a gente tem, o que a gente está pensando em melhorar? Por isso que eu perguntei para a Gigi. O que você está pensando em melhorar com isso? Não seria confiança, concordo. Talvez uma outra discussão. Então, é importante você lembrar para a gente começar pela confiança. Talvez nisso você conseguisse trabalhar melhor o compromisso ou comprometimento e a autoresponsabilização. Talvez isso ajudasse nisso. Eventualmente, ter um resultado. Agora, é importante vocês começarem pela confiança. Sabe por quê, Gigi? O caminho não está pavimentado. Se você começar a lidar com outra disfunção tendo confiança problemática, você tende a gastar muito mais tempo, para ter muito mais esforço e não vai dar certo. Show? Então, guarda no chapéu e a gente faz uma outra. Beleza? Fazer os seis chapéus. Então, vamos fazer os seis chapéus, Gigi. E o que você pretende resolver com eles? O que você pretende passar em cada um? Ah, é uma dinâmica interessante, mas é importante vocês terem sempre ideia de o que vocês querem resolver com isso. Qual dos números vocês querem aumentar? Por exemplo, a ideia que vocês deram, ela... Posso compartilhar aqui, Matheusão? A ideia que vocês deram, ela tem uma justificativa. Quando vocês olham aqui embaixo, essa linha, ela não está tão ruim quanto outras, mas está ruim também. Os membros da equipe se sentem à vontade para compartilhar aspectos de suas vidas pessoais entre si. Quando você faz a janela de jorrar, você está fazendo isso. e esse indicador está bem ruim. Não tanto quanto os outros. Agora, esse aqui também está ruim. Defensivos, sim. Isso aqui vai aparecer na janela de jorrar. Vai dar um aparecendo. E por isso que a gente tem que estar atento no estilo de conflito que a gente quer adotar e como a gente vai utilizar os desejos básicos para chegar lá. Beleza? Fez sentido? Sim. Mesmo? Sim. É um caminho. Não é o único caminho, mas é um caminho realmente. E como a gente tem pouco tempo, a gente procurou uma coisa bem mais simples para poder levar para o outro grupo para mostrar, né? Legal. Eu vou... Posso usar o exemplo de vocês na volta para poder ilustrar? Tá bom. Aí eu uso de vocês na volta para poder ilustrar qual foi a lógica que a gente se... Se está certo ou se está errado, a gente não vai saber agora. Só fazendo. Mas pelo menos a gente consegue embasar isso em dados. Por que a gente pensou nisso? A gente consegue ter uma memória para isso? A gente consegue justificar essa atitude, essa ação? Sim. A gente sabe para onde a gente vai olhar? Sabe. Então, a gente consegue de alguma forma medir se está dando certo ou não. E essa métrica, você acha que seria a métrica válida? Ver se o tempo gasto nessa interação entre as pessoas na reunião está aumentando? Qual seria uma outra forma de medir? Eu não sei se seria a que eu faria, Gi. Eu não posso dizer que não é válida, mas não seria a que eu escolheria. Então, se eu quero... Como você mediria, então? Se o meu objetivo for melhorar o relacionamento deles para que eles possam ter mais feedbacks, para que eles possam conversar mais sobre si e se apresentarem mais uns aos outros, uma métrica que eu colocaria seria, por exemplo, uma pesquisa que eu faria com eles depois de 15 dias sobre o quanto cada um deles entende que o relacionamento dele no grupo melhorou. Olha a pesquisa. Não direta, não forms, mas eu bateria um papo com eles depois e não só o quanto você acha, mas ao longo dos 15 dias, o que aconteceu que mostrou que o comportamento, que a interação de vocês está melhor. E se eu não tiver histórias, se não aparecer histórias, não melhorou. Não é uma mera análise Likert, tá? Mas eu acredito que vai aparecer. Tem que ter histórias, porque se não tiver histórias, aí eles estão só dizendo o que você quer ouvir. Na hora que for fazer o assessment, está tudo ruim de novo. Aham. Show? Show. Eu vou lá para a sala. A gente se encontra daqui a pouco. Obrigado, Gino. Obrigada, obrigado. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado, gente. Até. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí, vocês brigaram? Lá não, não, né? De jeito nenhum. Não teve, não, né? Bom, depois do cafezinho... Ô, Gino, como é que eu vou brincar com a Fernanda? Diz pra mim. Ela é louco, né? Não tem como, né? Tá doido. Tá doido. Não tem a menor chance de você fazer. Todo mundo é evitativo. O meu feedback foi quase... O meu feedback faz o que eu faço um elogio, porra. Isso. Faz isso. É melhor. Tô brincando. A Fê adoraria que você fez uma crítica tranquilamente. Eu vou... A gente vai pro café. Na volta eu vou compartilhar com vocês. Já recebi autorização pra fazer isso. Qual foi a estratégia que a gente construiu no grupo 7. E não tem estratégia certa ou errada. O que tem é uma estratégia que você consegue justificar. E esse é o objetivo. Mostrar como a gente justifica o que foi construído. Se vai dar certo ou não, são outros 500. Mas a gente vai mostrar qual é a base teórica pra o que foi feito. Daqui a 15 minutos a gente volta. Tem novidade hoje, hein? Tem novidade. Tem mais um monte de coisa legal pra fazer aqui ainda. Ô, Gino, a gente volta daqui 15 minutos e tem mais um tempinho lá no grupo, né? Depois dos 15, eu vou apresentar o caso de vocês. Aí vocês vão ter mais tempo pra poder construir a estratégia com base nos feedbacks que vocês receberam. E aí que eu vou compartilhar com vocês um instrumento diferente. E depois a gente vai pro encerramento do behavior. Quero ouvir os grupos, claro. E encerramento do behavior. 15 minutos pra vocês descansarem um pouquinho. Um capricho lá. Todo mundo triste que vai encerrar. Com certeza. Não vou nem sair do café, vou ficar aqui. Só pra ver você. Eu não, tô feliz da vida que vai acabar esse negócio. Ô, Matheus, cuida aquela métrica lá. Ô, Lúcia, tá aqui ou saiu? O Matheus saiu ou tá aí? Tô aqui. Qual métrica? Coloca a métrica lá que a gente discutiu com o Gino. Que 15 dias depois ele ficará o resultado. Simone Cristiane, sai daqui? Eu tô aqui. Eu vou lá tomar água, gente. Mas eu vou tomar um café. Você queria perguntar alguma coisa, Cris? Cris e Simone. Eu fui dirigida pra outro grupo. Nem despedi de vocês lá no grupo 4. Desculpa. Ah. Me tiraram de... Eu nem vi que você saiu, mulher. Ai, agora ficou mais triste ainda. Não, é porque tava um bate-boca. Primeiro a gente já ouviu bem mais o outro grupo do que a gente. Não, mas eu saí enquanto o grupo 4 ainda. O Gino me transportou pra outro grupo. Ele falou que ia fazer isso mesmo, né? Ah, então... Poxa. É porque não. É que tinha tanta gente... É que como eu cheguei e eu não quis ligar o notebook, eu continuei no celular. Então, vai ficar ruim pra eu ver todo mundo. Eu tô perdoada. Eu tô perdoada, né? Claro, senão eu ia pra terapia. Assim que acabasse o berreio. A gente se troca. Ou a gente podia... Você tá no grupo do WhatsApp, né? Depois a gente podia pegar e juntar todo mundo. Juntar os LinkedIn de todo mundo. Continuar um grupo. Pra trocar essas ideias legais. A gente pode colocar no perfil do LinkedIn aqui no chat. Cada um põe. Depois a gente acha a galera. Quer nem contar todo mundo no WhatsApp aqui. Acho que não tem todo mundo. O grupo tá só com 63 pessoas. É, mas aqui no chat, pra eu pegar aqui o texto, vai ficar ruim. Só se alguém fizer um link... É, depois tem que ver quem é o dono do grupo. Porque eu entrei há pouco tempo. Eu também fico chorando que eu não tava. Simone Santana, te achei. Você tá aqui no grupo. Simone tá, mas não tem. Aqui tem 63 pessoas. Eu não sei quantas... A gente pode fazer... Falar lá no Classroom que tá todo mundo, não tá? Eu acho que sim. Aí lá, colocar uma planilha de Excel, que o pessoal preenche e bota lá o LinkedIn. Ou, olha lá, o professor Carlos, que não é professor, que ele já falou que não é pra chamar ele de professor. Só o Gino pode. Ele colocou lá o link do WhatsApp. Olha lá, quem quiser entrar num grupo, é só clicar ali, né? Ah, é só copiar. Vou copiar aqui. Isso, agora... Só avisar. Quando voltar do café, quem quiser entrar num grupo, pronto. Aí, facilitou a nossa vida. Aí avisa de novo, pessoal. Vocês não estavam no grupo? Porque a vacalhação... Não, eu tô. Não, eu tô. Eu tô. É que eu acho que não tá todo mundo. Pois é. A gente tem que ser mais cuidadoso em chamar as pessoas. Toda reunião, a gente deveria estar colocando isso aí pro pessoal poder acessar. Ah, já entrou. Já tá entrando aqui, ó. Eu estava em um, mas não era de alunos, não. Eu tava num grupo. Pois é. O grupo... Tá, querendo do Gino, a gente não pode conversar lá. Ele só publica as informações dele. Não, a gente tem que entrar num que a gente possa colocar, compartilhar. Que nem... Isso. Uma pessoa me perguntou o que é OKR. Eu posso jogar um vídeo lá de OKR. Então... Tá entrando, gente. Entrou quatro pessoas aqui. Agora, depois que o Carlos colocou cinco, seis... Ó, ó. Tá funcionando. Eu não tava, não. Tava, não. Você entrou agora. Olha só. Não, mas eu entrei porque o Zé me colocou. E eu também não tava. Me colocou há pouco tempo porque eu fiquei reclamando. Eu também quero estar na conversa pra trocar coisa aí. Tá, agora já vai ficar... Tá aí, gente. Olha, depois... Obrigada, Carlos. Não, tranquilo. Esse grupo é nosso, tá? Esse grupo de WhatsApp aí não é do Gino. É só do aluno. É, é nosso. É, é só do aluno. Ele faz parte do grupo. Ele é administrador do grupo, coisa e tal também. Mas... Isso é pra gente conversar mesmo. Trocar entre nós. Porque a gente achar que é pertinente aqui. Tá? Bacana. Obrigada por compartilhar aí. Aí, quando voltar do café, a gente avisa o pessoal também. Quem não... Não falou, gente. Por favor, divulgue aqui pra tropa. Tá? Pra todo mundo que eventualmente não tenha vindo. E, por favor, tiver ideias assim, compartilhar. Ajudem. Boas ideias. Se tiver alguma coisa a ver com o que a gente estudou aqui, que é legal de compartilhar, manda mesmo. Manda conteúdo, texto, vídeo. Qualquer coisa que tenha a ver com o que a gente está fazendo aqui. Vou mandar uns quebra-gelo também, de reunião. Que, tipo, faz pergunta aleatória. Não sei se vocês já viram o aplicativo. Tipo, ah... Qual que é a sua comida preferida? Aí, roda uma roleta e a pessoa tem que falar. Roda as perguntas. Pode mandar, Simone. Estou precisando. Eu só vou procurar cair pelo menos a um quebra-gelo, assim, de início de reunião. É ótimo. Beleza. Acertou a música. Você aí cantando, feliz. Muito bom ver. Legal. Então, olha só o que aconteceu no grupo 7. E talvez isso ajude vocês nessa próxima etapa, que é a etapa de vocês construírem a estratégia. A lógica que eu sigo é a seguinte. E eu digo que eu sigo porque não é a única. Você planeja com base no grupo e ajusta com base no indivíduo. Certo? Planeja olhando o coletivo e ajusta olhando o individual. É por isso que as ferramentas vão ser diferenciais para vocês em relação a pessoas que não conhecem esses instrumentos. Porque vocês conseguem fazer a segunda parte. Planejar a primeira é fácil. Planejar com base no grupo é fácil. O difícil é ajustar com base no indivíduo. É aí que normalmente a gente trava. Então, como o grupo 7... Qual foi a lógica dele? Primeiro, o grupo foi até essa planilha. E me permitam falar pelo grupo, tá? Porque realmente eu vou aproveitar também essa oportunidade para fazer conexões. O grupo foi até essa planilha e ele escolheu começar por algum ponto específico da disfunção de confiança. Aqui a gente tem... Bom, a parte boa e ao mesmo tempo ruim é que confiança você pode escolher começar por quase qualquer lugar. Eles estão ruins praticamente em todos os indicadores. Então, você pode escolher qualquer um. Até o que não está tão ruim, está ruim. Eles escolheram pegar esses dois aqui, ó. Os membros da equipe se sentem à vontade para compartilhar aspectos de suas vidas pessoais entre si. Que não está tão ruim quanto os outros, mas também está bem ruim, hein? 2.6 E outro, os membros da equipe são autênticos e não se mostram defensivos entre si. Que, por sinal, esse está bem ruim mesmo. É um dos piores. De quebra, ele vai acabar pegando esse aqui também. Que também está ruim, né? Os membros da equipe solicitam feedback ativamente sobre suas responsabilidades individuais. Não vai acabar esbarrando nisso, tá? Mas o objetivo vai ser melhor nos dois iniciais. Acaba esbarrando em outros também. Mas os dois que eu falei primeiro são os melhores. O que o grupo vai fazer? Vai trabalhar nesses dois pontos que estão contribuindo para aumentar a disfunção de confiança. Qual instrumento eles escolheram para poder fazer esse trabalho? Então, eles planejam olhando o grupo e refinam olhando o indivíduo. Eles escolheram a janela de Johari. A janela de Johari é um instrumento que vai ajudar a trabalhar com isso. Porque na janela de Johari, como vocês se lembram, eu vou trabalhar duas dimensões. Eu vou trabalhar a dimensão individual, eu e os outros. A minha área é aberta. Eu vou conversar com a Fernanda. Fê, o que você reconhece em mim que eu também reconheço em mim? O que você reconhece em mim que eu não reconheço em mim? Área cega. O que eu reconheço em mim e você não reconhece porque eu não te contei? Área oculta. E como a gente pode aumentar o nosso conhecimento mútuo sobre nossa relação, diminuindo a área potencial. Então, dinâmicas como essas aparecem na janela de Johari. Agora, o que a gente faz? Agora, a gente vai refinar com base no indivíduo. Se eu simplesmente pegar aquelas cinco pessoas, colocar numa sala e falar para que elas façam janela de Johari umas com as outras, isso vai resolver. É isso que estava faltando para eles terem problema, para não terem problema de confiança? Provavelmente não vai dar certo. E por que não vai dar certo? Porque eles continuam não olhando uns para os outros. Como eu posso refinar com base no indivíduo? Criando restrições nessa janela de Johari que não piorem as coisas. Se você colocar a turma numa sala para fazer Johari e for embora, quando você voltar talvez esteja todo mundo demitido. Você não sabe o que vai acontecer, mas a confiança está muito baixa para você fazer só isso. Então, você não pode simplesmente fazer. Você precisa de alguma forma criar algumas restrições que tornem esse ambiente seguro. E como você pode fazer isso? Utilizando as ferramentas que vocês conhecem. A primeira que eu poderia utilizar, e de novo, não tem resposta certa, é uma estratégia. A ferramenta que eu poderia utilizar é o MBTI, para começar. Por quê? Imagina que a Fernanda, ela é movida, ela recebe... Quando você está fazendo janela de Johari, você está passando informações, e você está recebendo informações. É isso que o Janaki Johari faz. Aumenta a sua consciência e a consciência dos outros. Qual é a forma que eu prefiro, eu, Gino, prefiro receber informações? E qual é a forma que a Fernanda prefere receber informações? Então, quando o Mateu for fazer a Johari com a Valéria, você vai planejar essa Johari muito antes. Se eles recebem informações de forma diferente... Imagina que Mateu receba informação... Eu não estou com o perfil aqui na mão. Mas imagina que ele receba informação por sensação. E que a Valéria receba informação por intuição. Ótimo. O que isso diz para você? É que para o Mateus entender o que você está falando para ele, da maneira que você espera, ou bem mais próximo... Perdão. Da maneira que você espera, ele precisa ser orientado por detalhes e informações concretas. Dados, fatos, quando aconteceu, quem estava presente, em que momentos aconteceu. O Mateus, ele precisa de referências reais. Já a Valéria, ela precisa de interpretação, intuição, percepção. A Valéria precisa... É assim que ela gosta de receber informações. Então, imagina que Fernanda e eu estamos fazendo Johari. Fernanda é intuição. E eu sou sensação. E a Luciene é a facilitadora da consultoria. Ela vai largar a gente numa sala, trancar a porta e dar um a três para a gente fazer Johari? Não. Sabendo o que a Fernanda e o Gino vão fazer, antes ela já prepara a dinâmica. Como? Pessoal, sempre que vocês forem falar, tragam dados e fatos e percepções de forma bem clara e específica. A Fernanda, quando for falar alguma coisa do Johari, ela vai precisar falar de dados e fatos e também da percepção. Porque assim eu garanto que as duas pessoas estão recebendo as informações do jeito que precisam. A Fernanda vai ter que ter um pouquinho de paciência para ouvir eu falar de sensação. E eu vou ter que ter um pouquinho de paciência para ouvir ela falar de intuição. Mas como eu vou receber a minha informação do jeito que eu gosto, não tem problema eu esperar um pouquinho também. E eu começo a garantir que as pessoas recebam as informações do jeito certo. Isso já vai diminuir um monte de ruído. Bacana. E depois, que mais você pode utilizar? Bom, quando eles estiverem na área cega, que é quando a Fernanda vai dizer coisas sobre mim que eu não sei, ela está me dando feedback. E vice-versa. Aqui o que vai acontecer? Conflitos. A área cega é uma área de conflitos. Bacana. Qual é o estilo que o Grupo 7 entende que é o melhor estilo de gestão de conflitos que eles precisam promover? Bom, todo estudo de caso está girando em torno de colaboração. Então, eles querem ensinar as pessoas a serem um pouco mais colaborativas nos seus conflitos. Mas qual é o estilo predominante de conflitos desses cinco cogumelos? Competição. Bom, sai daqui agora e volta lá comigo para a matriz do TKI. Na matriz do TKI, você vai lembrar que há dois eixos. Está lembrado? O eixo assertividade, quer dizer o quanto eu defendo os meus interesses, e o eixo cooperação, o quanto eu defendo os interesses dos outros. O estilo colaborativo, ele é... Aqui, ó. Uma pessoa colaborativa é aquela que... Perdão, uma pessoa competitiva é aquela que é extremamente assertiva e pouquíssimo cooperativa. Ou seja, num conflito, ela vai se preocupar... Ela vai se preocupar com os interesses dela e muito mais do que com os interesses do outro. Já uma pessoa colaborativa, ela está aqui, ó. Ela se preocupa com os interesses dela e com os interesses dos outros. Está fazendo sentido? Até aqui? Então, qual é a dinâmica que o grupo 7 quer fazer? Ele quer tirar o pessoal daqui e levar o pessoal para cá. Tudo bem? Eles querem tornar as pessoas mais colaborativas e menos competitivas. O que significa ser mais colaborativo? Eu preciso estimular as pessoas em um conflito a também se preocuparem com os interesses dos outros. Como eu faço para a Fernanda se preocupar com os meus interesses e para eu me preocupar com os interesses da Fernanda? Encontrando pontos em comum que nós dois queremos. É muito mais fácil eu colaborar com a Fernanda quando ela e eu estamos buscando a mesma coisa. Qual modelo vocês podem utilizar a favor de vocês aqui? Steven Ruiz. Quais são os desejos básicos que Fernanda e Gino ou que Mateu e Valéria têm em comum? Se eles têm o mesmo desejo, por exemplo, forte de aceitação, a gente pode criar algum estímulo para que quando houver um conflito, o status esteja ali para que eles possam querer colaborar em busca daquilo. Encontrando os desejos básicos principais, eu posso, de alguma forma, estimover, motivar as pessoas em direção a essa ação. Motivação, o movimento, o motivo que faz as pessoas agirem. O motivo que talvez ajude a saírem da zona de competição e entrarem na zona de colaboração quando eles souberem que estão perseguindo algo que é importante para os dois. Ajudar as pessoas a encontrarem pontos em comum. Então, a estratégia parte da planilha, identifica quais são as zonas da planilha que são vermelhas que elas querem trabalhar, pegaram as últimas duas linhas, escolheram uma ferramenta baseada no grupo e refinaram baseada no indivíduo. Vamos fazer jorrar em pares? Vamos. Só que isso não vai ser solto. Antes de cada par, a consultoria vai entender a tipologia de cada um que vai fazer, vai entender como as informações precisam ser passadas naquela dinâmica, vai entender quais são os desejos básicos e, eventualmente, estimular esses desejos básicos durante a conflito. Por exemplo, uma mediação. Quando tiver um conflito, se eu sei que a Fernanda é movida por status e que a Luciene é movida por status, eu já vou fazer a mediação desse conflito tendo essa informação comigo. E se eu perceber que eles estão tendo dificuldade de colaborar, eu vou inserir esse desejo básico no sistema como um atrator, para que esse desejo básico mova essas duas pessoas em direção a um ponto em comum na zona de colaboração. Perceberam como eu saí do grupo e entrei no indivíduo? Vai dar certo? Eu não sei. Mas tem uma base teórica? Eu consigo mostrar qual foi a conclusão, por que eu cheguei aqui? Sim. E se você não gostar? Tudo bem. É só você me mostrar uma outra teoria que sobrepõe a minha. E, eventualmente, a sua teoria vai ser melhor. E aí eu acerto a sua. O que a gente vai evitar fazer é entrar em achismos. Vamos fazer tal coisa, mas olhando para cá, por que isso? Como é que você vai... Como é que você olhando para esses indivíduos, você justifica isso? Perguntas? Nília. Tenho duas perguntas. A primeira é... Qual o tamanho de time para se fazer esse tipo de estratégia? Esse tipo de trabalho, né? Você pode usar uma série de teorias de tamanho de time. E elas não conversam entre si. São totalmente diferentes em relação à base, porque são teorias mesmo. Você não tem nenhuma lei em relação a isso. Posso arriscar uma resposta, Gino? E você... Deixa eu fechar aqui e já passo para você. O que você pode fazer? Escolher uma teoria para usar como referência. Qual é a que eu gosto de utilizar? Eu gosto de utilizar a teoria do Dumbar, porque ela conversa muito bem com os modelos que eu uso. Para mim, ela é mais conveniente. Então, na teoria do modelo de Dumbar, quando você está falando de grupos pequenos, grupos que são os loved ones, ou aqueles que têm um nível de conexão muito forte, lembra que a gente está falando do número 5. Não é à toa que tem 5 pessoas aqui, né? Eu criei esse estudo de caso pensando no número de Dumbar mesmo. Então, os loved ones são 5. 15 é o número máximo de pessoas que você pode aceitar pequenas traições. O que quer dizer isso? São pessoas que, quando elas fizerem alguma coisa errada, você não vai achar que está fazendo aquilo para te magoar, para te machucar ou para te atacar. Você vai entender que foi apenas um deslize e você aceita bem isso. Então, o que eu posso dizer para você? Menor ou igual a 15. Com base em qual teoria? Eu, com base na teoria de Dumbar. No mínimo, alguém que você possa aceitar pequenos erros. Porque, o que você quer? Senão, o que você não melhora, né? Se você não atacar por esse lado, você pode não melhorar esse indicador aqui. Está vendo? Se as pessoas acharem que os erros podem colocá-las de forma arriscada, em perigo, elas tenderão a nunca compartilhar os seus erros. Eu nunca vou compartilhar os meus deslizes se eu tiver medo de você me matar por causa deles. Então, 15 é o número de pessoas que você, segundo essa teoria, ainda consegue aceitar pequenas traições. E a minha segunda pergunta é, esse tipo de estratégia a gente pode usar dentro de um time? Porque as cinco pessoas ali eram cinco gerentes. Sim. E queriam levar a questão das mudanças para dentro dos seus respectivos times. Eu trabalho só as lideranças ou eu posso trabalhar um gerente e o time que ele lidera? Excelente pergunta. Eu recomendo muito você ler o livro do Patrick Lencioni, As Cinco Disfunções. Porque essa pergunta, ela aparece no livro. A pergunta é, qual é o meu time principal? E a resposta que a Catherine, que é a protagonista da história, coloca ali é que o time principal não é aquele que você é gerente, mas é aquele que você é integrante. Então, é muito recoprido isso que eu criei o estúdio de casos dessa forma também. Quando eu vou fazer uma consultoria em uma organização desse tipo, o que eu faço primeiro? Eu reúno o time dos líderes e quando eles estiverem bem entre si, eu coloco eles para fazerem com os grupos. Porque se você não fizer isso, a tendência é que você fortaleça ainda mais a visão individual e de silos. Eles vão melhorar demais os grupos individualmente e não vão olhar para eles como os cabeças da empresa que precisam funcionar bem como um time. Eu recomendo muito que você leia o livro, porque esse é o ponto principal do livro. Você vai gostar. Tá. Obrigado. Legal. Obrigado eu. Zé. Eu ia fazer uma outra pergunta barra sugestão, que tem a ver também com a segunda pergunta da Anília, não somente a primeira. Porque assim, tem um slide que você colocou lá, quando você falou dos níveis de confiança, que ele coloca três pessoas e ele define os níveis de relacionamento que você tem que ter dentro de um grupo. Dos quatro tipos de confiança, né? Dos quatro tipos de confiança. Então, o que eu fiquei imaginando? Se você pega o multiplicador, o time base que você está trabalhando, que são, por exemplo, nesse caso nosso, cinco gerentes, mais pelo menos duas pessoas relacionadas ao time de cada um deles, você tem tanto um multiplicador de cinco mais dez, quinze, que cabe dentro do número de Dumba, quanto você tem aquela visão da pirâmide do relacionamento solto, que é do modelo complexo. Do tipo, você está pedindo, você tem uma pessoa aqui que está liderando o time, mas você está fazendo o time interagir entre ele também. Aí assim, seria razoável dizer, você pega um número base de pessoas-chave do teu ponto e coloca mais duas para cada uma delas, por conta daquelas linhas de relacionamento? Eu não acho que é um modelo matemático, Zezão. Eu acho que é, assim, eu fico muito preocupado da gente envolver pessoas que não fazem parte do grupo. É importante que você, então, pegar duas pessoas, por exemplo, de cada gerência, não necessariamente elas se reconhecem como parte daquele grupo. É importante você lembrar que um grupo, ele tem características que fazem dele um grupo. Crenças, identidade, valores, símbolos. E se eu pego pessoas de fora que não pertencem àquilo, eu posso estar muito focado no número e pouco focado. Foi muito legal você fazer essa pergunta porque deu essa oportunidade de trazer isso também. Está muito focado no número e pouco focado no grupo, na identidade do grupo. Isso é muito mais importante do que o número por si. Mas, claro, que há teorias que também reforçam qual o número máximo. Então, o Dunbar coloca o número de 15, mas esse número não é aleatório. Não são 15 pessoas aleatórias. São até 15 pessoas de um grupo que se reconhece como grupo. Show de bola, cara. Boa pergunta. Beleza? Agora vocês têm um tempo para refinar a estratégia. E vocês podem utilizar essa heurística que eu coloquei aqui como base. Faz pensando no grupo e refina pensando no indivíduo. O cuidado que eu tomei foi na janela de Johari não deixar isso solto. Fazer uma janela de Johari intencionalmente trabalhada para que as pessoas possam se relacionar da maneira produtiva e que aumente a confiança em vez de destruí-la. Vamos nessa? 15 minutos e depois de 15 minutos nós vamos ouvir vocês. Ouvir um pouco dos grupos. Mas antes de vocês irem, eu gostaria de apresentar para vocês por 10 minutinhos aqui a ferramenta que eu falei para vocês que eu gostaria de recomendar para vocês fazerem isso. Para não ficar tão solto na conversa. Essa ferramenta não é minha, não fui eu que criei. Talvez alguns de vocês se lembrem dela porque ela é uma ferramenta que eu utilizava num workshop antigo que alguns de vocês fizeram comigo e outros não fizeram. O nome desse workshop era Shift Up. Alguém lembra dele? O Shift Up ele era apenas não ter dado certo. O modelo de negócio dele não foi bom. Mas o workshop era espetacular. Ele é do mesmo autor do Management 3.0, o Jürgen Appel. E lá nos cafundós do Shift Up tinha um instrumento que no momento que eu fiz o curso que eu me certifiquei para dar o curso passou totalmente despercebido. Mas que depois do Behavior eu lembrei dele. Até porque o nome desse instrumento tem Behavior. O nome desse instrumento é Dínamo da Mudança Comportamental ou Behavior Change Dynamo. Qual é o objetivo desse instrumento? É ajudar você em um processo de mudança comportamental. E o que eu fiz com esse instrumento? Eu dei uma tunada nele para ele ficar mais alinhado ao nível organizacional e de times. porque originalmente ele é feito para pessoas. Como funciona o Behavior Change Dynamo que eu vou passar para vocês? Dino, preciso utilizar o Behavior Change Dynamo? Posso usar outra coisa? Claro que você pode. Se você se sentir mais confortável com outro instrumento, imagina. Claro que pode. Mas pode ser que você esteja sentindo falta de um instrumento para poder materializar a sua estratégia. E o Behavior Change Dynamo ele ajuda bastante nisso. Bom, como é que ele funciona? Ele é preenchido por etapas e eu vou encaminhar para vocês depois, tanto por aqui quanto no Classroom um documento no Word que vai ajudar vocês a entenderem em detalhes cada uma dessas etapas. O Behavior Change Dynamo ele trabalha com três pilares. Fluxo, hábito e mentalidade. Fluxo, que você pode chamar de Mindset se você também quiser. Fluxo, hábito e mentalidade. Ele vai trabalhar essas três coisas. Começando pela mentalidade e terminando na mentalidade. O que é mentalidade? Para você começar uma mudança comportamental é importante que você tenha clareza de qual é o seu estado futuro. Onde você quer chegar. aqui é o lugar em que você, pessoa física ou o seu time ou a sua organização vai colocar a sua nova identidade. Isso me faz lembrar muito o filme do Rock quando ele vai lutar no Rock 3 que ele prega o papel com a foto do cara no Rock 4 com o Russo ele prega a foto do cara no espelho e fica olhando aquilo lá todo dia. tem muitas pessoas que quando vão fazer algum regime ou então fazer uma atividade física para ganhar shape elas colocam ali um símbolo da identidade futura. Qual é a tua identidade futura? Porque quando você olha para ela isso de alguma forma te diz o que você quer alcançar. Aqui você pode colocar por exemplo nós somos o que? Nós somos um time cooperativo? Você pode colocar quem você é. Você pode fazer no nível individual ou no nível de times? Como aqui a gente está trabalhando com o time eu recomendo que vocês coloquem aqui a identidade do time. Qual é a nova identidade? Como é que esse time que vai mudar como é que ele se enxerga no futuro? Como é que ele poderia se definir no futuro depois de passar por essa mudança? Até porque a mudança não precisa ser segredo. Não pode ser segredo. Eles têm que saber onde eles vão chegar. Senão a gente não está fazendo uma mudança transparente. a gente está simplesmente manipulando. Como você pode mostrar para eles qual o estado do futuro e ajudá-los a definir a sua identidade? Alex? Então a dúvida é eles constroem isso em conjunto colaborativo ou você já leva isso pronto ou é opcional depende da abordagem que é? É opcional. Às vezes eles não conseguem construir e você como consultor você faz isso no backstage e você vai aos poucos levando isso para eles e refinando isso com eles. Em alguns casos você pode chamar e construir o Behavior Change Dynamo junto com eles. É claro que o segundo é muito mais poderoso normalmente, cara. Porque quando as pessoas constroem algo elas têm muito mais facilidade de se sentir donas daquilo, né? Lembra do que a própria chefe, a head de ciências comportamentais do Google fala, né? Ela conta aquela história do banquinho. Então isso é muito legal. As pessoas tendem a se sentir donas gostar mais daquilo que elas realmente fizeram, ajudar ela a construir. Depois de preencher a identidade, qual é o próximo passo? O que te motiva? A motivação. Então, aqui você pode utilizar o motor que vai impulsionar as pessoas na mudança. Uma forma de você trabalhar aqui é usando os desejos básicos do Stephen Rees. Quais são os desejos básicos que vão mover esse grupo? Não precisa ser um, podem ser mais desejos básicos. principalmente aqueles que eles têm em comum. A motivação é o que vai ajudar as pessoas a avançarem em direção à nova identidade. A etapa 3 fala sobre uma palavra que no português ela não tem uma tradução muito boa. Willpower. A gente acaba chamando de força de vontade, mas é bem diferente. O que a gente chama de força de vontade aqui é bem diferente do willpower como deveria ser. Mas vamos entender como força de vontade que vai dar certo da mesma forma, embora o willpower seja mais forte do que isso. A motivação ela nos ajuda muito, mas pensa num atleta de alto desempenho. Essa pessoa não vai só na academia quando está com a motivação intrínseca em dia. Não é só a motivação intrínseca que sustenta uma mudança de hábito. Você também precisa ir na academia quando a sua motivação está baixa e é a força de vontade que ajuda você a chegar ali. Aqui a gente vai dizer qual é o resultado que a gente espera alcançar. Eu vou me comprometer com um resultado aqui. Bom, a gente tem vários, hein? Tem vários resultados que a gente colocou na conta dessa fábrica. A gente pode trazê-los para cá. Pelo menos um deles. Essa mudança que vocês estão planejando vai gerar qual resultado? Coloca aqui. Teremos ideias mais ideias inovadoras implementadas e menos frustração no time que sugeriu as ideias? Teremos reuniões mais agradáveis, mais participativas e que as pessoas saiam mais engajadas em realmente cumprir o que está sendo tratado ali dentro? Teremos menor turnover, pessoas mais felizes trabalhando aqui dentro e um time mais coeso? Qual o resultado que a gente espera ter? O próximo passo que é a etapa 4 tudo o que eu estou falando eu vou passar para vocês um arquivo, tá? A etapa 4 é a habilidade. A habilidade é onde você transforma a sua o seu conhecimento em ação é o que você pratica. Sabe qual modelo pode te ajudar muito aqui? A Gallup, hein? A Gallup pode te ajudar a transformar o que você quer fazer em algo que você faz. Se você usar os seus talentos para materializar uma ação que você quer materializar eles podem fortalecer você pode desenvolver habilidades com seus talentos. Concorda comigo? Mesmo não tendo o comunicador entre os 15 primeiros o que me faz estar aqui hoje? Essa habilidade de comunicar ela veio com outro talento. Eu pratico a comunicação graças ao meu talento de estudioso. E aqui vocês podem de alguma forma olhar os talentos do time e entender quais talentos eles têm em comum que podem ajudá-los a praticarem sistematicamente algo. Passo 5 Fluxo aqui já entrando na roda de fluxo ou no flow gatilho óbvio o gatilho óbvio é muito interessante. É algo que te lembra que está na hora de fazer a mudança. Estão lembrando do BJ Fog? O gatilho do BJ Fog é o prompt. Por quê? Você pode ter você lembra o que era a fórmula do BJ Fog? Behavior é igual a quê? Motivação e capacidade Bmap motivação capacidade e um prompt que antigamente era gatilho agora depois estoura gatilho é uma palavra muito forte e acabou estourando trigger mas é a mesma coisa esse gatilho óbvio perdão antes era trigger e depois acabou virando prompt que é muito mais forte que é a mesma coisa e não é tão forte quanto o trigger o que é esse gatilho? É o que quando você estiver motivada e com a habilidade certa vai te lembrar que está na hora de fazer isso pode ser um sinal isso pode ser um e-mail isso pode ser uma um convite para um link off isso pode ser um momento de leitura isso pode ser um evento qualquer isso pode ser um sinal organizacional que está na hora de nós fazermos algo gatilho óbvio me lembra que quando acontecer isso está na hora de eu fazer aquilo lembra que gatilho funciona tanto para o bem quanto para o mal por exemplo quando acaba o behavior me dá vontade de comer quando acaba a minha aula da noite me dá vontade de comer porque eu tenho uma baixa de ansiedade isso é um gatilho que eu preciso trabalhar porque ele me impede de alcançar meu objetivo etapa 6 ação fácil qual é a pequena ação que você já vai ter resultado com ela rápido porque não adianta falar olha você precisa ficar sem comer pão por 6 anos não adianta a gente tem que pensar em pequenas ações qual é a pequena ação que é mais fácil de fazer e a partir do momento que já contribui para o meu objetivo você pode falar olha o pão para mim é muito difícil mas eu tenho mais facilidade por exemplo de não comer bolo então eu não vou comer bolo bolo é mais fácil é uma ação fácil mas que também contribui para o meu resultado etapa 7 recompensa instantânea lembra do octalisis aqui é um lugar muito bacana para você usar octalisis porque você tem que sentir a recompensa chegar e isso tem que ser uma recompensa rápida você não pode esperar acabar o jogo para ganhar moeda você tem que ganhar moeda a cada progresso que você faz a cada pequeno progresso qual é a recompensa que eu vou ter um cuidado que vocês tem que ter é não colocar a recompensa contra o objetivo concorda comigo por exemplo vou emagrecer 5 quilos qual vai ser a minha recompensa rodinhas de pizza mas aí não faz sentido a minha recompensa está andando no caminho contrário da minha meta então coloca uma recompensa que faça sentido para você e que não vá prejudicar o seu objetivo onde você encontra isso Steven Ruiz de novo o que as pessoas desejam como você usa os desejos básicos delas para vocês conseguirem recompensá-las de forma intrínseca principalmente para que elas consigam fazer a mudança acontecer melhor né e passei por tudo passei por tudo depois de tudo isso depois de preencher cada um desses campos você tem um pequeno plano de mudança comportamental então o que eu recomendo que vocês façam que vocês usem 15 minutos para discutir a estratégia para amadurecer a estratégia depois disso que a gente conversou depois peguem o Behavior Change Dynamo e coloquem ele para trabalhar materializando a estratégia Gino não gostei do Behavior Change Dynamo posso usar o Word e fazer do jeito que eu quiser claro que você pode mas se você quiser utilizar pode ser que ajude alguma pergunta em relação a Behavior Change Dynamo Gino eu queria lembrar esse Behavior Dynamo que eu fiz com você eu até ia falar para os meninos gente eu queria por isso que eu te provoquei te xuxar porque a gente falou do pão na hora que a gente usou isso aqui eu lembro de você a gente conversou muito de o que fazer com o Behavior Change Dynamo eu lembro disso mas eu não lembrava o nome ah então agora você está com ele todo bonitão e traduzido ainda por cima perguntas nada nada vamos nessa eu estou absorvendo é muita informação eu vi alguém alguém aí já se candidatou quem quer falar é muita informação mesmo é o que eu esqueci o nome que comentou agora a Mário a Miriam eu gostaria também que você refresca essa memória aqui viu Gino porque eu não conheço esse termo aí que você comentou não cara o que você comentou agora há pouco Behavior Demo o Gino o Behavior Change Dynamo foi o curso que o Gino deu nós vimos esse material no curso que a gente fez ah tá é o nome diferente então eu só vi é outro curso ah então tem mais Gino esse esse template que você mostrou aí é tem uma é só a gente ir olhando se você puder projetar aí só pra pra agora é conforme foi no cada quadradinho ali eu você falou você misturou as técnicas isso que me me confundiu a cabeça como eu vou aplicar isso eu vou aplicar individual ou no meu grupo como que é isso assim ó quando isso acontece o como eu fiquei perdida nisso eu vou te mandar um eu vou te mandar um documento e tem tudo que eu expliquei detalhado mas você vai aplicar no grupo né então eu vou te dar um exemplo fica melhor fica melhor com o exemplo tá então vou colocar no contexto da minha empresa que é pra não influenciar tanto vocês no que vocês vão fazer lá beleza então qual é a mudança comportamental que eu preciso fazer aqui na minha empresa vocês estão cansados de ouvir sobre isso já eu preciso ter uma empresa que tenha um time trabalhando e não apenas uma pessoa entregando tá então o que nós somos qual é a nossa identidade putz isso é tão tão legal fazer isso porque isso já me mostra de cara o que que eu tenho que trabalhar eu sou a empresa Gino Terentim e não o Gino Terentim pessoa física qual é a minha nova identidade empresa Gino Terentim passo 2 qual é a minha motivação então olha deixa eu colocar aqui o arquivo do meu lado porque eu não vou errar nenhum passo pronto passo 2 qual é a minha motivação motivação pra que? pra poder fazer essa mudança se a empresa Gino Terentim que tem mais pessoas entregando e não apenas uma única pessoa o que me move? o que que me motiva em relação a isso? bom aqui Simone eu posso utilizar os os 16 desejos básicos do Steven Ruiz olhando pra minha empresa agora entendi tá porque eu tô falando de motivação né então a motivação é lá que você vai das ferramentas que nós temos é uma que pode te ajudar muito ali o que me motiva? bom não é só o Gino que tem que mudar tudo bem? eu tô preenchendo essa esse esse dínamo na perspectiva da empresa eu posso ter um dínamo desse para o Gino deve é muito legal porque aí você trabalha no nível individual e no nível de times também mas aqui eu tô preenchendo no nível times o que nos motiva pra fazermos isso? eu posso olhar os desejos básicos do meu time e encontrar o que nós temos em comum imagina só que o time Gino Terentim tenha propósito idealismo né que é dos desejos básicos e justiça idealismo e justiça são os nossos dois desejos básicos que tá fazendo sentido? tá mas aí então assim quando eu olhei essa eu não fiz esse outro curso com você então eu entendo que essa essa folha ela é como norte eu vou lá o que eu desejo e aí eu posso fazer esse mesmo exercício o que a empresa de ir no Terentim ou a empresa que eu vou fazer a deseja aí é assim e aí vai vai cada uma das perguntas que tá ali naquele canvas eu vou fazendo a pergunta pro eu e e comparando com o desejo da empresa é isso? você pode fazer em três níveis o nível Simone o nível time da Simone e o nível empresa da Simone você pode porque lembra que a mudança comportamental ela acontece nos três níveis sempre indivíduo time organização então você pode escolher qual é a dimensão que você vai trabalhar o behavior change dynamo e construir nessa perspectiva aqui o que eu recomendo que vocês façam na perspectiva times que é dos cinco cogumelos preencha na perspectiva da estratégia pra eles e depois na vida real cada um dos cinco poderia fazer o seu próprio dynamo e você como consultora poderia ajudá-los nisso que cada um deles construa o seu dynamo porque aí a mudança individual vai trabalhar em prol da mudança do time e a mudança do time vai trabalhar em prol da mudança não, beleza eu só não tô abrindo eu só não tô abrindo a câmera porque eu arranquei o dente segunda-feira eu tô com a cara de traquinha sinto muito sinto muito mas tá tudo certo mas agora entendi tá bom então não, tô tô bem tô tomando antibiótico não, beleza quando vocês forem quando vocês forem pra sala também se tiverem dúvida eu vou lá ajudar vocês, tá? tá mas aí é só eu trocar o verbo ali porque tá tudo no eu ali aí eu troco tudo pra empresa tá é o você é o você na perspectiva que você tá olhando na dimensão que você tá olhando você organização você time ou você pessoa tá bom agora entendo por mais claro maravilha que bom consigo validar a ideia que a gente tem a estratégia se eu consigo preencher muitos daqueles quadros e complemento ela com por exemplo a gamificação que eu posso ajudar então você já tem uma estratégia pro time validar eu consigo já transferir ela pra aquele item ver se ela tá atingindo pelo menos a maioria daqueles quadros e complemento ela com os itens porque eu não já dá pra validar a ideia com ele é uma forma é por isso que eu não passei o behavior antes pra vocês porque eu queria que vocês construíssem sem nenhum sem nenhum modelo na cabeça pra depois vocês poderem usar o modelo como referência e não como ponto de partida tá eu poderia ter dado o modelo logo ontem pra vocês e o pessoal usem ele mas putz aí a conversa ia ficar em cima do modelo e eu não gostaria que fosse em cima do modelo eu gostaria que fosse em cima dos módulos do behavior mas agora que vocês já discutiram exaustivamente isso agora vale a pena dar o modelo porque você já tem uma visão mais robusta pra poder trabalhar com ele vocês vão ficar reféns dele show beleza oh Gino uma perguntinha por favor eu posso usar aos poucos essa ferramenta você fala não preencher ela tudo de uma vez é dificilmente você vai preencher tudo de uma vez porque ela não é simples né Fê pois é então assim a pergunta levaria a resposta leva a isso né então ela não é simples você sabe disso não e uma das nossas estratégias é uma caixa de ideias tá logo após um pequeno evento eu posso nessa caixa de ideias colocar dois elementos dessa ferramenta pra que as pessoas possam começar a se comprometer com essa mudança a partir de dois tópicos dessa ferramenta pode até porque dificilmente você vai conseguir construir o behavior te ajudar no mundo de uma vez porque há muitas inferências e você vai perceber coisas que estão faltando então putz mas eu não sei como eu não sei qual o desejo básico eu vou usar ou eu não sei qual é como eu vou recompensar uma coisa que é importante você ter em mente é que a teoria por trás do behavior change dynamo ela trabalha com três pontos bem importantes o primeiro deles é que eu preciso manter as pessoas criando o hábito do comportamento futuro se não que conversa muito com o reforço do Adica lembra se nós não não construímos o hábito o comportamento futuro ele rapidamente perde para o comportamento presente e as pessoas voltam a se comportar muito rápido efeito sanfona de regime é isso então hábito outra coisa flow estado de fluxo estar no no fluxo estar em fluxo isso significa dosar a habilidade e a motivação e a capacidade eu disse perdão dosar a natureza do desafio a intensidade da mudança estará adequada a capacidade do time se a minha isso daquele livro do Mihaly Kitsin Mihaly lembra se a natureza da minha do meu desafio é muito maior do que a capacidade do time ansiedade se o desafio ele é pequenininho comparado com o time tédio então o flow mantém a gente no fluxo né e o terceiro é a mentalidade é projetar o futuro para a gente poder trabalhar com ele visão criar a visão da mudança né faz sentido então enquanto você não tiver tudo faz super sentido faz super sentido e eu posso usar o Lego Series Play para isso nossa aí você potencializa demais porque você constrói com eles isso tudo né e não diretamente você usa o Lego Series Play para indiretamente como uma intervenção ali oblíqua construir isso com eles super pode se eu nunca vi isso ser feito eu adoraria então por exemplo eu posso pegar usar dois duas questões do Dynamo e o restante trabalhar com o Lego Series Play num workshop com eles pode ou pode trabalhar também de outras formas inclusive das respostas de pessoais você pode planejar estratégias para cada um desses campos lembrando que a mudança comportamental segundo essa teoria só estará sustentada quando todos os campos estiverem funcionando como um sistema eu me motivo ao mesmo tempo eu me mantenho ativo ao mesmo tempo eu estou com a mentalidade que eu preciso estar e uma coisa vai retroalimentando a outra e é por isso que esse sistema funciona de uma maneira de retroalimentação por feedback um reabastece o outro show? e o Lego te dá o feedback na hora exatamente a gente ajuda também a gamificar o processo a tornar o preenchimento disso mais legal um pouco bem mais legal muito bem do que uma reunião numa sala fechada com seis horas para a gente preencher isso show inclusive nesse processo que vocês vão ter agora você não está com o Lego à disposição para então em pouco tempo fazer isso mas fica à vontade para facilitar o processo para que seja mais legal do que simplesmente uma discussão show vamos nessa posso compartilhar gostaram do instrumento? ajuda a tangibilizar as coisas? massa show Lu? Gino eu achei essa ferramenta fantástica acho que ela é muito importante para um processo de mudança você trabalhar isso com equipe existem várias técnicas uma delas a Fernanda citou que eu não conheço eu tive a mesma sensação que a Fernanda você não consegue preencher isso numa sala trancada ao mesmo tempo então eu fico imaginando assim com com esse conhecimento que a gente tem aqui com a discussão que a gente teve a gente vai conseguir preencher esse vamos dizer assim o que vai ser a sustentação da mudança o nosso direcionador com a informação que a gente tem e talvez não tenha para tudo talvez não tenha para tudo excelente uma coisa que talvez ajude eu estou pensando alto porque não é fácil isso isso não é uma coisa simples de fazer eu fico muito feliz de você ter essa altura do campeonato essa certeza porque se tem um objetivo principal do behavior é mostrar que trabalhar a mudança não é simples esse objetivo principal desse curso é mostrar o nível de complexidade que a gente se insere quando vai trabalhar a mudança de um comportamento humano e mesmo trabalhando tantas ferramentas a gente ainda está na ponta do iceberg só que pelo menos a gente já está ciente de estar no iceberg isso já é muito legal então não é fácil mesmo mas pelo menos você já tem um ponto de partida uma coisa que a Lucimara me lembrou que é bem legal eu não falei Fê a Lucimara me mandou aqui um um inbox por causa disso por conta da tua fala lembra que o behavior change dynamo ele vai do centro para a periferia então quando você for construir as dinâmicas evita passar de uma dimensão para outra antes de completar por exemplo só vai para a dimensão azul quando você tiver preenchido a dimensão verde você começa pela identidade que está no centro vai para o ciclo de fluxo e vai para o circuito depois para o circuito de fluxo depois vai para a roda de treinamento evita passar para azul antes de fechar a verde mas você pode segmentar isso sim inclusive a identidade você pode fazer um super workshop de Ikigai para poder definir a identidade isso já seria super legal no primeiro round que nós tivemos da estratégia já estava planejado o Ikigai também olha que legal dá para conectar com isso também então beleza vamos nessa bom então eu vou deixar 20 minutos para vocês daqui a 20 minutos a gente volta vou ver se a gente consegue ouvir um ou dois grupos para pegar um feedback e a gente vai para o encerramento do behavior tudo certo então agora a gente vai construir a estratégia depois de todos os feedbacks que nós já ouvimos depois dessa onda de teoria que a gente teve vamos construir a estratégia com ou sem a ajuda do behavior change dynamo aí vocês tem tanto um documento construído com base no que o Jorgen Apelo criou e incrementado com o que eu coloquei a partir do behavior mas também o template do behavior change dynamo capricha lá daqui a 20 minutos a gente se conta ah uma coisa quando eu abrir a sala vocês vão cair na sala que vocês estavam com os dois grupos só vocês voltarem para a sala de vocês capricha lá pessoal que não está atribuído Roberto Romulo Simone Bruno Anderson Lê Vera Marcela mas estava no grupo 7 minha amiga não lembro eu estou indo maravilha o que vocês precisarem me falem que eu coloco vocês lá olha Gino estou precisando de dinheiro isso ainda não tenho meu amigo mas logo logo se Deus quiser amém desculpa a brincadeira só para desconfiar sempre imagina nem fala isso é que foi automático preencheu o behavior change dar amor? foi isso? ainda não a gente estava a gente estava pertinho no projeto entendi muito bom não aliás todos todos os cases do behavior isso aí vai eles geram projetos e pena choro que nós tivemos pouquíssimos tempo para se aprofundar em todos eles porque são cases extremamente bem elaborados ricos inteligentes você vê que tem ali que a pessoa o Gino suou foi lá para o meio da Amazônia para transformar para criar esses cases super bem feitos e é uma pena que a gente não vai até o fim estão aí estão aí para vocês não podem nem pescar estão aí não estão aí não gente tem que ter um behavior 2 escolher um case lá para a gente mergulhar vamos falar mais disso daqui a pouco deixa eu mostrar um negócio para vocês nem todo mundo o Gino é uma coisa velha nem todo mundo já viu o Gino funcionar então eu trouxe aqui um vídeo de um Gino para vocês entenderem qual é a proposta desse instrumento olha que tem uma rodinha lá que vai rodando naturalmente é isso que as rodinhas fazem e ela vai gerando eletricidade para aqueles dois círculos que estão ali no meio amarelos que fazem a eletricidade aumentar ali então esse é o objetivo gerar um resultado a partir de um movimento que gera eletricidade então aqui gera energia então olha só é a mesma coisa aqui o círculo azul você vai mexendo com ele todos os dias a gratificação instantânea está carregando o que? está gerando energia para a sua motivação a ação fácil está gerando energia para o que? para a sua habilidade e o seu gatilho óbvio está alimentando o que? a sua força de vontade e quando os três estão com a energia alta eles geram o que? o impulso que você precisa para fazer a mudança comportamental essa dinâmica do dinamo é muito interessante a Alucimara que atentou para ela não tinha tentado a Alucimara que atentou a primeira vez e falou cara olha só o que está acontecendo por que isso funciona isso é verdade tem uma mecânica aí no meio e essa mecânica que faz o dinamo acontecer então quando vocês tiverem realizando isso lembrem que o azul é todos os dias e é ele que alimenta o verde e é o verde que alimenta a identidade vamos chamar um grupo bem rapidinho mesmo três minutos compartilhar a sua estratégia aí a gente vai para recados paroquiais próximos passos e feedback bem rapidão já sei que a gente vai passar uns quinze minutos hoje mas eu prometo não deixar passar muito mais disso que grupo que gostaria de compartilhar Alex é tu meu amigo três minutos para você falar para a gente o que vocês conversaram não te ouço está no mudo a gente pensou em trazer um plano para explicar e trazer informação da forma que o grupo precisava tanto sensação quanto quem tem ali intuição ter a mensageira ser a Laura como gerente de RH termos um trabalho inicial de reforço da confiança tanto pela parte de pontos fortes como pela parte de biografias para poder gerar a questão da confiança perceber que eles têm pontos em comum desafios vencidos ter um exercício offline offline não um exercício que fosse prévio antes de uma reunião de facilitação em que as pessoas tivessem ali um ambiente seguro para contribuir deixa eu interromper você por uma questão muito importante tem muita riqueza no que você está falando eu não vou limitar só três minutos mas vamos tentar ficar mais perto disso me explica velho eu estou entendendo a lógica mas eu queria que você explicasse para a gente por que que vocês escolheram isso baseado nos modelos baseado nos dados que vocês têm por que que vocês chegaram nisso? a gente percebeu que eles têm ali muita determinação pela empresa eles têm uma carreira bem sucedida e que eles têm estilos bem sucedidos de gestão então a biografia seria para eles gerarem um senso comum de compromisso que todos estão jogando o mesmo jogo os pontos fortes foi o que você trouxe que eu achei muito interessante de cada um reforçar ali o seu próprio ponto forte e saber que pode contar com um ponto forte do outro e a parte do trabalho com um pouco separado é o ambiente seguro para atender tanto aqueles que porventura não tenham a confiança para expor seu nome ou não queiram estar a fazer isso diante de um grupo eles colocariam isso através de uma retrospectiva trazendo o que que eles devem manter acrescentar o que que eles deveriam fazer mais fazer menos para o determinado objetivo da colaboração então seria um ambiente seguro e atenderia ambos os modelos ali tanto quem está trazendo coisa mais específica ou quem está trazendo algo um pouco mais de valor de significado isso baseado no MBTI teríamos ali o seminário de facilitação para que eles construíssem quais são as dores que eles têm que eles nesse sentido e que eles poderiam tratar e agrupar por afinidade votar qual que deveria ser um projeto piloto que eles poderiam trabalhar juntos para deixar isso pequeno criando um plano de ação em conjunto também para eles criarem esse projeto se sentirem donos dele e apoiar diariamente os indivíduos e semanalmente o grupo em reuniões que fossem colaborativas para resultado para a questão de discussão e etc trazendo a proximidade aí nessas após o que eu senti falta eu estou vendo que vocês deram foco no grupo eu estou sentindo falta do uso dos instrumentos no momento que nós estivermos fazendo isso a gente vai acionar esse motivador aqui porque esse motivador ele é presente na maioria ou a gente vai cuidar para que essas formas de passar então a parte coletiva eu estou vendo que vocês foram para frente mas como é que vocês estão fazendo o refinamento com base nos dados do MBTI da Gallup do Stephen Rees e do decair deles no caso a parte do plano de ação seria a parte mais arriscada porque seria a parte dos conflitos então ela seria feita com o acompanhamento dos facilitadores e a gente percebeu ali papéis muito claros de responsabilidades então cada ação a gente focaria nos pontos fortes de cada um por exemplo a Valéria seria a pessoa responsável por garantir o cronograma por ser uma pessoa muito voltada aos detalhes algumas ações a gente faria incentivando que quem fosse o mais extrovertido ou tivesse mais força de ação estivesse ali fazendo algumas ações mais vamos dizer hardworking garantindo que cada um usasse seu ponto forte no plano de ação daquele problema que eles definiram para resolver então nesse ponto a gente traria o detalhamento nesse ponto antes disso a gente estava focando muito em não causar um conflito desnecessário garantir a segurança para não abalar a confiança que a gente está tentando construir e na parte das reuniões e na parte das reuniões a intenção é lidar com a parte do foco em discutir os impedimentos e tudo mais de forma e voltando para o grupo trabalhando a questão colaborativa do diálogo tentando trazer para eles técnicas de avaliação das causas dos problemas para poder encontrar soluções em conjunto então a gente começaria a facilitar essas reuniões com eles para gerar trazer esses métodos ferramental para eles e ao final de dois meses depois dessas reuniões semanais ou quinzenais a gente faria análise se deveria pivotar o projeto ou fazer um novo ciclo reforçando o comportamento de tratar pequenos problemas em conjunto para que esse processo seja mantido acho que está ótimo o que está bom e o que precisa melhorar a visão de grupo tudo bem vocês estão com uma estratégia para o grupo o que precisa melhorar vocês precisam refinar essa estratégia à luz dos indivíduos por exemplo vamos fazer uma reunião para estimular a troca e para que eles colaborem mais na reunião como eu posso utilizar o perfil individual para que essa colaboração aconteça se é um grupo por exemplo que é movido por idealismo será que você consegue utilizar algum ideal social forte na reunião que os motive será que você consegue gamificar a reunião de alguma forma que eles encontrem os motivadores deles presentes na reunião então a parte grupo vocês estão muito bem o que precisa avançar é claro que o tempo também não é não está ao favor para isso acontecer mas o que vocês precisam avançar agora é na visão individual como eu uso as informações individuais que eu tenho para melhorar as chances do resultado que eu espero nessa ação acontecerem porque uma pessoa que ela é mais deseja mais um desejo básico ela tende a se esforçar em colaborar mais se ela souber que ela vai obter aquilo mas uma outra pessoa que não tem não necessariamente vai fazer aquilo então quando a gente preencheu o dínamo a gamificação foi justamente sobre idealismo e honra porque a gente percebeu eles estarem ou mais fortes ou mais ou presentes de forma positiva então agora eu acho que é cavar mais um quilômetro nesse sentido individual que é onde vocês vão ter benefício mas eu entendo que vocês estão no caminho que vocês sabem o que fazer excelente eu gostaria de ouvir mais todos os grupos mas pelo menos um é importante para vocês poderem pegar esse feedback pensa grupo refina indivíduo pensa grupo refina indivíduo a apostila de vocês virar bem detalhada em relação a isso para que vocês tenham depois referência teórica de o que fazer e agora às 22h30 a gente encerra behavior Lu, eu sei que você tem recados paroquiais aí para passar para a gente é vou passar para você primeiro você fala os recados paroquiais aí eu faço o encerramento por aqui e escuto um pouquinho da turma você Lu boa noite pessoal então vamos aí alguns recadinhos amanhã dia 21 às 20h abre as inscrições para o laboratório então aí quem deseja participar da primeira turma fique atento aí para se inscrever vocês com certeza devem ter recebido já um e-mail que tem aí o link do formulário dia 27 do 9 na próxima quinta-feira nós teremos a live de lançamento do curso Impact Inquire às 20h então nós vamos também encaminhar para vocês um e-mail com o link para participar e ele o treinamento o curso ele vai ser será em dois sábados nos dias 5 e 12 de agosto e eu vou deixar aqui também no chat o link de inscrição tá para o treinamento aproveita aí já abri para arrumar cupom de desconto para a turma quem quiser participar da modalidade lembra que é gratuito sempre é gratuito nunca vai ser o contrário disso mas quem quiser participar da modalidade com contribuição fala para a Ceci aí dar uma amolecida no coração e dia 29 do 7 sábado das 9 e meia ao meio de e-mail tem o workshop faça seu tempo trabalhar para você estratégias eficazes de gestão então aí no caso vai ser falado como aplicar os seus talentos na gestão de tempo eu também vou deixar no chat o link para vocês e por fim por fim o Gino vai estar palestrando dia 19 de agosto no Ractal em Santa Rita do Sapucaí e no Ajail Trends Gov 2023 aí em Brasília né e na última semana de agosto então nós estaremos aí com o nosso stand e estaremos aí de braços abertos e ficaremos muito felizes sem recebê-los aí demorou para comer né demorou para comer então e ah e temos pontos de desconto para quem quiser se inscrever tá para o Ajail 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 Anacine você pode mandar de novo para mim eu não recebi o e-mail de inscrição não não ah eu vou verificar certinho olhei nos meus dois e-mails do laboratório foi para você hein eu vi ontem chegou mas o link é 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 o link chegou ontem tem que pegar acho que caiu no spam mas eu achei se você não achar me fala eu acabei de olhar aqui nos dois e-mails qual que é o título que tá e ele vai estar aberto a partir de amanhã a partir das oito horas mesmo que o que você tem manda uma mensagem dá para a Thaís depois Miriam se você não encontrar mas deve estar no spam mesmo que tente não vai conseguir entrar antes e lembrando que esse é o laboratório é para o behavior exclusivo entendeu para quem está na modalidade com contribuição é isso mesmo exato olha Saúl eu já fiz a minha inscrição Impact Inquiry então tem que já fiz é quem já fez a inscrição vai ganhar a gente vai ver se a Indocimara consegue cupom de desconto e aí quem já fez fica de crédito para outro curso ou recebe em Pix também vamos fazer isso certo Manos já fiz também quem já fez vamos ver se a gente consegue desconto para a turma do behavior no Impact Inquiry e quem já fez a inscrição sem o desconto a gente deixa de voucher para vocês usarem em outro treinamento da gente ou Pix também vamos dar desconto quem já escreveu ganha da mesma forma claro certo Manos é a Pioneer eu recebi mas no laboratório não deixa o Lu na hora do intervalo o Carlos colocou um grupo de Whatsapp dos alunos se puder mandar esses links lá no Whatsapp dos alunos acho que ajuda também o pessoal que nem sempre todo mundo às vezes está de celular não consegue pegar aqui do chat legal a gente faz só o laboratório que não pode porque ele é exclusivo mas a gente os outros manda sim muito bem então agora 20 e 34 22 e 34 oficialmente encerramos o Behavior treinamento que começou em março e que foi o primeiro treinamento anual como vocês sabem todo ano a gente faz um treinamento exclusivo ou seja nunca mais vai ter Behavior nunca mais vai acontecer pode claro acontecer um ou outro treinamento que beba nas fontes do Behavior mas não vai ter Behavior mais não tem todo o treinamento que acontece nesse uma vez por ano ele é exclusivo isso é uma forma de me forçar a estudar coisas novas desenvolver coisas novas e não ficar na mesmice de vender produto requentado embora a gente não venda embora seja gratuito não oferecer para vocês produto requentado especialmente em relação ao Behavior como vocês sabem agora em Outubro eu tenho que tomar uma decisão de voltar ou não para a Caixa dia 20 de Outubro eu preciso tomar essa decisão então há 4 meses atrás na verdade é mais em torno de 6 meses atrás quando a gente estava idealizando o Behavior eu fui lá para um lugar bem gostoso aqui em Brasília chama Hermida Dom Bosco um lugar santo um lugar bem gostoso e fiquei lá recluso alguns dias para idealizar o Behavior para parir o Behavior aí eu chamei a Lucimara a Lucimara foi lá para parir comigo o Behavior e parimos o Behavior lá e naquele dia eu tomei uma decisão vou contar uma história para vocês rápido quando eu fiz um curso chamado Empretec aconteceu uma coisa várias coisas importantes na minha vida mas uma muito importante eu vou explicar o que é o Empretec aqui mas tem um momento no Empretec que você tem que preencher um caderno com quais características de comportamento empreendedor você desenvolveu ao longo do curso você fez e na hora de preencher isso os caras do Sebrae mostraram o prêmio que as pessoas que tivessem que a pessoa que ganhasse que tivesse desenvolvido mais características ganharia e é era um prêmio que eu adorar eu adoro né caneta esses perecotecos com logomarca dos outros eu adoro sou propagandista dos outros adoro coisa com logomarca da empresa dos outros e era um kit do Sebrae maravilhoso e eu comecei a preencher as minhas características de comportamento empreendedor e quando faltava tinha lá uns 40 minutos para preencher quando faltavam uns 20 minutos eu tinha preenchido para caramba já e eu comecei a olhar os outros e eu vi que os outros não estavam tanto quanto eu aí eu falei já ganhei né e aí eu fiquei 20 minutos lá saracuteando na sala porque eu tinha certeza que eu tinha ganho eu tinha feito muito mais do que os outros porque esse curso foi transformador para mim mesmo e na hora que foi todo mundo me meter os cadernos para contabilizar uma menina que eu vi que ela ficou até o último segundo ali preenchendo ganhou de mim por um ela fez um a mais do que eu e ela ganhou e eu fiquei arrasado não por ter perdido o kit mas por ter largado mão e ter que viver com a sensação de que eu podia ter ganho aquilo o difícil não é ganhar não ganhar o difícil é viver com isso o difícil é viver sabendo que eu podia ter ganho isso foi difícil e quando acabou o empretec eu fiz uma promessa nunca mais eu vou fazer isso eu nunca mais vou desistir antes do último segundo e enquanto tiver chance eu vou para frente mesmo que eu tenha 100 páginas na frente do anterior eu vou até o último segundo porque eu estou te contando essa história porque eu não sei se vai ter curso ano que vem se eu voltar para a caixa não vai ter curso ano que vem a empresa provavelmente vai acabar eu vou continuar dando uma aula ou outra mas o ano que vem não vai ter curso e eu não quero viver com a sensação de não ter feito o melhor curso que eu podia ter feito o behavior é o melhor que eu sou capaz de fazer eu não sou capaz de fazer nada melhor do que isso eu dei tudo o que eu tinha para esse curso tudo 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 absolutamente tudo eu não economizei um centavo eu não economizei um segundo eu não economizei nada nada eu dei tudo o que eu tinha para esse curso então se amanhã eu voltar para a caixa eu volto tranquilo sabendo que eu fiz o melhor curso que eu pude fazer na minha vida eu nunca tive uma entrega eu não vou nem falar de curso eu nunca tive uma entrega na minha vida melhor do que o behavior nunca nem na caixa nem em outras empresas nem em um empreendimento que eu tenha tocado eu nunca entreguei alguma coisa na minha vida melhor do que isso então você pode até não ter gostado você tem esse direito mesmo mas se você não gostou lascou porque isso é o melhor que eu pude fazer e que eu já fiz na minha vida é o que eu fiz de coração e eu dei tudo o que eu tinha nesse treinamento espero que vocês possam voltar nele e uma coisa que me ocorreu é que a gente produziu muitos documentos você não tem ideia de quantos documentos foram produzidos mas foram mais de 100 documentos produzidos ao longo do behavior entre dinâmicas apostilas templates e coisas do tipo e vai nascer um livro que era uma coisa que eu não tenho sozinho eu tenho só em parceria então eu estou contratando um editor uma pessoa que vai ler e vai assistir a todos os vídeos vai ler todas as apostilas vai ler todos os documentos e vai preencher as lacunas que ficaram dessa história chamada behavior do módulo 1 até agora vai pegar todos os desenhos da Camila e vai colocar ali dentro vai colocar todas as dinâmicas ali dentro e vai nascer um livro super bonito a ideia desse livro é que ele seja uma obra de arte não é para ser um livro é para ser uma obra de arte uma coisa para você deixar na sua sala para você deixar bonitão ali para você poder olhar para ele e de vez em quando ler também não tem uma data para isso acontecer mas já está em progresso já contratamos a pessoa para fazer a capa já estamos contratando a pessoa para editar está tudo já andando então é um projeto que vai começar já começou né então agora precisamos só concluí-lo e avisar vocês assim que o livro estiver pronto eu vou claro vocês vão adquirir por preço de custo não vai ser um objetivo não é ter lucro com esse livro mas eu imagino que não vai ser barato porque eu vou caprichar nele mesmo então quando tiver uma notícia eu falo para vocês esse livro não vai ser um livro destinado só para quem contribuiu mas para quem quiser vai ser uma série limitada e a ideia é que as pessoas que adquiram o behavior livro tenham sido aquelas que fizeram o curso aí você manda com dedicatória né receberam os certificados e a noite que manda a gente vai fazer um negócio bonito a gente vai fazer a noite de autógrafo de jantar uma parada bonita a gente vai fazer a autógrafa ali não espera é porque você é social você nunca quer sair agora mas é porque eu tenho para poder fazer alguma coisa para poder mudar o meu comportamento eu tenho que acionar um motivador importante para mim contato social não é o motivador mas idealismo é e eu tenho um ideal e eu vou cumprir esse ideal e por ele eu vou para o prefeito social tranquilamente e vamos fazer esse evento vamos colocar o livro no ar e a única coisa é que é proibido alguém que não tenha feito o behavior comprar esse livro é edição limitada numerada e vocês terão a oportunidade de ter claro que sim meu objetivo não é ter lucro o dinheiro é de custo vai ter lista de formandos no final vai ter para quem claro para quem conseguir chegar até o certificado claro que vai ter vai ser bem legal a gente vai fazer uma cerimônia bem bacana para o behavior e enfim essa é a minha história eu quis contar para vocês no final e eu gostaria de ouvir um pouco de vocês o que que vocês o que que mudou para vocês de lá para cá claro que quem está comigo na na modalidade com contribuição teremos mais um encontro para poder continuar o chororô mas para quem está aqui agora inclusive vocês da modalidade com contribuição enfim quem quiser falar eu vou fazer agora o encerramento oficial então quem está assistindo a gravação aí em casa receba também meus cumprimentos e saiba que agora às 22h43 a gente encerra oficialmente o curso e claro gostaria de ouvir você como é que foi para vocês essa experiência o que que vocês estão levando daqui o que que vocês buscaram quando vocês chegaram e o quanto isso contribuiu e fico à vontade para poder dizer o que foi bom o que não foi bom o que vocês estão levando daqui espero que eu não consigo realmente saber o que vocês levam alguns treinamentos eu consigo o behavior realmente eu estava tão dedicado em construir que eu não sei qual a experiência de quem fez quem sabe eu um dia faça o behavior para poder entender o que vocês passaram e a experiência de vocês envelope teremos na semana que vem é o último encontro de fato do behavior esse aqui é o último encontro aberto teremos o último encontro da turma com contribuição que vai ter choror tudo de novo só não vou contar a mesma história que você já conhece mas vai ter choror tudo de novo vamos para então beijo para quem não puder ficar beijo para quem está ouvindo aí de casa agora a gente vai para momentos de feedback de vocês quem quiser falar eu vou ficar muito feliz em poder ouvir Pedro o que você leva com você daqui cara como é que foi essa jornada tem alguma dúvida uma pergunta comentário reclamação está no mudo Pedrão liga o áudio Pedro está no mudo está no mudo Pedrão desculpa antes de mais nada eu quero te agradecer do fundo do coração foi uma coisa experiência muito boa aprendi muita coisa nova e uma pena que eu não tenha conseguido estudar o tanto que eu gostaria mas de qualquer forma você está deixando aí um arsenal de 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 textos e e apresentações e apostilas e agora você está dando essa excelente notícia do livro que eu pretendo comprar sim e que mas de qualquer maneira já serviu para mim para algumas circunstâncias alguns relacionamentos dentro de equipe de projeto que que eu já usei algum conceito do behavior principalmente em gestão de conflito foi está sendo está sendo útil e eu tenho certeza que ainda terei mais surpresa aí pela frente e eu queria te que você me mandasse ou colocasse no mandasse pelo whatsapp o seu endereço postal que eu quero te dar um livro de de presente não sei se vocês conseguem ler aí o senso religioso de 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 luigi diussani te peço para não se impressionar com a palavra religioso tá o religioso aqui está justamente na na questão do desejo dos desejos e do sentido do escopo tá não não é religioso no sentido de doutrina sistemas morais éticos não tem nada a ver com isso e por que que estou recomendando esse livro gostaria que você lesse porque ele tem inúmeros pontos de conexão com o behavior e eu tenho certeza absoluta que vai te gerar muitos insights pra esse autor o o a gente pode classificar isso como mais um livro assim de de filosofia ou de antropologia aplicado existencialmente né não não no sentido teórico ele é um cara muito observador e ele trabalha ele parte do 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 no livro do desejo né então já tem um ponto de conexão aí com com as metodologias que a gente viu pro gilssani o motor da da motivação humana são os desejos intrínsecos uma coisa muito semelhante aquilo que a gente ouviu no vídeo do do psicólogo lá né do why we do what we do ele 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 acha muito que observando né ele observa que esses desejos intrínsecos acabam movendo o ser humano não só profissionalmente mas na vida inteira e mesmo quando ele faz coisas buscando fama ou fortuna no fundo no fundo tá querendo satisfazer os desejos intrínsecos e enfim isso é só um spoiler tem muita coisa bacana que eu acho que você vai ter de insights né ele foi editado pela Paco Editorial e fica aí como minha gratidão recomendo a você e também aos colegas a se surpreenderem com esses pontos de conexão aí deste livro né ele não é um livro de gestão é um livro mais pra gerenciar digamos assim a própria existência ele procura responder com um método né a questão da busca do escopo do sentido né não só do trabalho mas da vida como um todo né então é por isso que eu tô tô te recomendando e vou te mandar de presente então você por favor me passe o seu endereço vai ser um um presente muito 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 querido pra mim obrigado Pedro vou pedir pra Luciene ou pra Lucimara colocarem o endereço pra você aí por favor eu conheço o trabalho do Lidio Lussani é um padre italiano né e tem um livro dele que é muito interessante que é o milagre da hospitalidade muito interessante também conversa muito com a proposta bacana que você conhece então você vai se surpreender que essa aqui é considerada a obra-prima dele ai que legal vou ficar feliz obrigado por isso vou ler com muito carinho obrigado mesmo Pedro coloca o nome do livro aqui pra gente ah eu ponho no chat pra todo mundo compartilho no chat Zezão falou você ficou muito bravo que não tinha RPG aí cara hoje de forma alguma fiquei satisfeito de ter aparecido algumas vezes hoje inclusive eu falei com um grupo de uma ferramenta de segurança de grupo que a gente chama de cartão X que a gente faltou no projeto inclusive que é usado no jogo de RPG que é pra dar segurança pro grupo pra quando o grupo tá entrando em certos assuntos e certas polêmicas que vão tirar a diversão do grupo você usa isso pra dizer galera alguém tá incomodado e vamos vamos mudar de assunto e a gente incorporou inclusive um pouco disso né com as regras de segurança e a regra de convívio dentro da narrativa então assim é você se preocupar se eu tava me divertindo ou não com um hobby que eu amo e pratico há mais de 30 anos só diz muito mais da grandeza da sua pessoa do que qualquer outra coisa e por que que eu tô falando isso Gino sem eu tenho um privilégio talvez eu e algumas pessoas aqui de ter acompanhado a tua jornada desde o as primeiras cursos de Scrum gratuito você e o Thiago lá em 2018 né é o pessoal lá da Caixa é se estruturar e fazer as certificações aquela preocupação de disseminar o conhecimento pras pessoas terem o conhecimento e ajudar a empresa que a gente tava fazendo a tua saída quatro anos atrás pra entrar nesse sonho aqui então assim ano a ano tendo a oportunidade mesmo durante a pandemia de tá aqui vendo você crescendo e chegando no ponto que você tá agora então é é é um privilégio acompanhar ter acompanhado toda essa jornada ter visto você chegar onde tá agora independente do que acontecer saiba que é as ideias que você plantou embora a participação ela eu percebi novamente né uma coisa que eu queria deixar claro que a participação ela vai afunilando as pessoas se empolgam no começo ela vai dando uma afunilada né à medida que as pessoas não conseguem acompanhar então ao mesmo tempo que eu me sinto um privilegiado eu fico pensando em quem não teve o privilégio de conseguir concluir a jornada acompanhando a gente é não sei se tá gravando se vai aparecer no youtube que eu vou falar agora mas o meu recado é principalmente para as pessoas que não conseguiram ir falar o tempo inteiro não desistam da jornada não desistam do acompanhamento e pode aparecer num primeiro momento que tudo que a gente viu aqui nesses dias de forma intensa não vai entrar de uma vez mas vai transformando cara eu te digo quatro anos depois de receber Kinevin na veia de receber Steven Rice na veia de receber Future Backwards de receber Serendipity sabe de aprender MBTI sabe isso vai transformando o nosso modelo e a nossa vida pessoal de tal forma que às vezes a gente não imagina então hoje eu comecei o nosso trabalho lá a nossa conversa no grupo fazendo um paralelo entre disfunções de um time e disfunções de relacionamento porque o modelo das cinco disfunções as pessoas podem trazer para suas vidas pessoais e tentar pensar em certas formas como isso você pode usar dentro do seu relacionamento pessoal principalmente num cônjuge ou numa pessoa familiar próxima que você convive muito sabe tá tendo diálogo vocês estão trabalhando conflito entendeu porque se a gente não internaliza isso e não cada vez mais usa para sua vida pessoal a gente não está se transformando e como é que a gente quer transformar o mundo sabe a gente tem sempre essa troca transforma o mundo lá fora mas se transforma também e traz para lá e você fez algo comigo cara com a caixa que foi dizer assim Zé pega essa caixa coloca aqui põe um objetivo pessoal lá no primeiro envelope né e tenta sair atrás com aquilo que você tem de melhor e eu estou fazendo isso com uma das pessoas mais importantes na minha vida que é a minha mãe cara então assim nada do que eu vou falar agora vai mostrar o quanto eu sou agradecido para essa oportunidade de estar aqui então assim para quem não teve privilégio para quem não teve oportunidade para quem não conseguiu não desista gente corre atrás vai lá nós estamos aqui ainda o conhecimento está aí porque uma pessoa como o Gino ungiu esse mundo aqui com essas técnicas com esse conhecimento com esse ímpeto com esse willpower como você diria que é a palavra muito maior para a gente continuar tentando 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 vamos conseguir não sei mas vamos tentando e vamos colocando tijolo por tijolo é irretocável não tenho nem o que falar foi muito emocionante ouvir obrigado por lembrar me fazer lembrar e me fazer sentir novamente tantas coisas nessa tua fala meu velho obrigado foi muito bom ter te conhecido tive pouco poucas pessoas eu também tive o prazer de estar próximo pessoalmente de abraçar então que bom poder ter feito isso com você e certeza que a gente vai fazer isso muitas vezes também se encontrar pessoalmente você é um grande cara um grande amigo um grande patrocinador da minha empresa e se minha empresa vier a continuar como a gente espera que aconteça se for isso que tiver o melhor você é um dos caras que moveu isso para chegar até onde chegou obrigado cara Lê está contigo ah Gino eu fico muito feliz eu tenho uma gratidão imensa talvez você nem saiba assim o tamanho da transformação que você gera na minha vida e na vida de tantas outras pessoas que chegou aqui como lá uma lagartinha vendo igual a gente sempre vê nos seus slides e que sai uma borboleta transformada esse behavior para mim foi um divisor de águas dos outros cursos que eu já participei seu vários deles eu comecei igual o Zé falou eu abandonei cada hora por um motivo aos valores de família ao dia a dia e dessa vez eu coloquei para mim mesmo que eu iria concluir esse curso até o último dia então eu comecei atrasada e perdi ali os primeiros inícios e para mim essa conexão aqui de vir aqui no ao vivo no um a um eu sinto a energia da troca e eu faço muito essa questão de estar junto e no início eu não consegui mas eu consegui concluir aqui o último dia e do do terceiro módulo para frente eu consegui quase todos estar ao vivo tirando poucos minutos que eu cheguei atrasada e tudo mais ou com câmera desligada às vezes porque eu estou colocando uma das crianças para dormir mas é uma gratidão infinita principalmente porque eu fiz igual o Zé falou de usar no meu dia a dia eu trouxe para dentro da minha casa para dentro do meu lar os aprendizados então quando eu tive por exemplo ali eu já trabalho com o comportamento humano numa outra linhagem mas quando eu aprendi ali que eu era introspectiva e que eu me recarrego sozinha foi libertador para mim porque isso sempre foi um incômodo e uma dificuldade de falar não quero ir para uma festa não quero ir para um happy hour e quando eu entendi isso aqui dentro do behavior foi um alívio porque eu assumi para mim e para todo mundo eu me recarrego sozinha e isso é para mim tirar um peso mesmo de falar essa é a melhor forma para mim e está tudo bem se não é a do outro e dessa forma eu consegui falar não eu consegui colocar limites em outras coisas em pessoas então esse é só um pequeno exemplo mas foram vários vários em cada pedacinho do behavior que eu absorvi para mim para o meu dia a dia para a minha experiência de vida então eu sou muito grata muito 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 grata mesmo a tudo que que a gente viveu aqui tudo que a gente aprendeu e com certeza eu vou levar o behavior já tenho mapeado aqui vários projetinhos mini projetos que saíram daqui começaram aqui nesse caderno que eu fui criando aqui para mim de aprendizado e eu quero de alguma forma com certeza poder contribuir com a sua evolução aí depois eu vou te chamar no particular para a gente conversar sobre isso no seu desenvolvimento então eu quero de alguma forma ser retribuir essa grandiosidade que você sempre faz de poder igual no seu TED você fala sobre colocar sempre a contribuição gratuita e isso é uma oportunidade de trazer o conhecimento para para todos então isso aqui foi para todos então se hoje a gente está aqui em 40 50 né que chegou aqui até o final participando ativo e aprendendo foi né graças a essa sua generosidade né em colocar essa contribuição para para todo mundo né não é para foi para quem quis veio aqui e fez né então muito 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 obrigada mesmo e eu quero poder comunicar também o meu servir à disposição para tudo que você precisar você tem uma pessoa aqui que pode retribuir essa essa gratidão que você transformou minha vida obrigado sou eu quem agradece vamos para o caiaque que recarregar um caiaque que é o lugar dos introspectivos também dos introvertidos isso aí Beto você velho olha Gino eu me sinto literalmente abençoado literalmente cara olha para mim foi um divisor de águas foi Deus que colocou esse curso para mim para o momento de vida que para mim é o pior momento de vida que eu estou passando tanto de família quanto de desafio de carreira quanto todas as situações que eu estou passando de provações para para literalmente ter a tempestade e o arco-íris vir depois disso então esse curso me preparou para isso eu vim do Dona Subertelli um aluno seu da sua pós-graduação lá na USPSEC eu comecei num curso gratuito e foi um curso de preparatório de PSM e PSPO e olha Gino desde então todos os cursos eu tenho participado já participei em curso seu de inteligência emocional que foi espetacular participei de cursos seus de conhecimento que olha me agregou em diversos aspectos da minha vida que igual todos estão falando né eu estou utilizando também hoje com o meu irmão ele está com casos de depressão séria então isso está me ajudando muito a tratar e a trazer próximo ele em relação a isso então eu sou realmente grato assim por você estar salvando vidas cara segurar para não chorar mas obrigado de coração conhecimento que você disseminou a entrega que você teve é unânime todo mundo vai aplaudir você de pé e de todas as formas possíveis e só continuar esse trabalho extraordinário que você faz de ainda abrir esse conhecimento que só você sabe o quanto você já estuda na sua vida para poder você minimizar ele e ter um uma forma de prender a gente literalmente é isso que eu não sou o cara que gosta de estudar não sou mesmo só que a vida hoje com 30 anos está fazendo eu estudar está fazendo eu correr atrás e eu estou transformando os 8 anos que eu me formei em 2015 desde então eu não estudava em 2 anos que eu estou de cursos com você eu sou outro homem literalmente então obrigado de coração por isso e fazer parte disso olha para mim do behavior e estar passando por esse momento assim de literalmente provação da minha vida você está fazendo ser um anjo na minha vida para tudo que está acontecendo comigo de coração obrigado 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 mesmo feliz de saber que as coisas estão se encontrando e que você passe por esse momento cresça com ele que as coisas logo ali na frente lembra né depois da primeiro raio de sol vem do momento mais escuro da noite logo depois do momento mais escuro da noite logo logo vai raiar obrigado Frido Marcello é você meu velho na verdade eu queria te agradecer esse módulo em particular foi muito interessante eu me vi no momento que eu estou vivendo dentro da da minha organização então tem tudo a ver e além disso também ultimamente eu estava até conversando essa semana hoje né com a minha esposa e até reforçando aquilo que eu já havia falado pra você que eu entrei meio que no behavior sem saber muito sobre o conteúdo do curso mas porque eu tinha vontade de eu faço vários cursos com você também de alguma forma alguma forma uma intuição minha foi assim cara vai fazer esse curso porque de alguma forma isso vai ter algum impacto cara teve um impacto tão grande tão grande dentro da minha vida e eu estou repensando a minha carreira não que eu vou a carreira largar agilidade mas o rumo que ela estava tomando dentro dessa organização que eu estou ao ponto de eu falar assim cara não é isso realmente é como você falou a transformação vem de dentro da gente primeiro né então assim pra eu realmente querer transformar o mundo externo da forma que eu gostaria eu estou tendo que me transformar me autoconhecer pra saber realmente atender os meus desejos atender o que que realmente eu quero da minha vida e aí eu comecei a ver e falo assim cara o que eu estou fazendo aqui não faz sentido não é isso que eu quero fazer eu estou aqui só por um emprego e a gente e aí tem a questão do ideal tem a questão dos nossos desejos e eu acho que a gente tem que viver a vida principalmente pra atender os nossos desejos se a gente não atende os nossos próprios desejos a gente não consegue atender os desejos de ninguém eu não consigo ser um bom filho não consigo ser um bom marido não consigo ser um bom colaborador se eu não consigo atender os meus próprios desejos básicos as minhas vontades a mim mesmo então isso de alguma forma me transformou nesse sentido e você é o responsável por isso de alguma forma todo o conteúdo tudo que a gente estudou todo esse autoconhecimento que a gente adquiriu aqui realmente transformou a minha vida de uma forma ímpar assim eu com certeza vou sair desse curso já estou saindo desse curso de uma forma muito diferente uma outra pessoa ainda estou descobrindo se melhor mas diferente com certeza porque eu acho que a jornada ainda é muito longa pra gente descobrir qual é o nosso melhor a gente está numa eterna busca numa eterna evolução mas isso de alguma forma já impactou bastante eu queria dizer que eu sou muito grato realmente como o pessoal falou aí eu conheci você por indicação há uns dois anos atrás também e desde então assim cada vez mais que eu assisto teus cursos cada vez mais eu sou teu fã e cara eu quero te seguir o máximo eu desejo muito de verdade que você encontre teu caminho e realmente continua contribuindo da melhor forma possível pra essa comunidade aí e agradecer também de uma forma também a todos porque realmente aqui é um grupo maravilhoso eu tive contato com pessoas maravilhosas que eu passei a admirar também demais então tudo isso foi proporcionado pra você muito obrigado de verdade obrigado Mar que depoimento lindo cara que depoimento lindo que coisa linda obrigado por isso fico feliz demais ganha o dia Cris Dino eu queria agradecer também como todo mundo mas assim eu não tive nenhum encontro presencial porque eu sou professor à noite eu dou aula toda noite então eu só consegui participar agora porque eu tô de férias da escola então eu tô assistindo as coisas tudo atrasado eu tô fazendo tudo atrasado e aí eu queria agradecer demais tenha paciência eu vou terminar o curso que eu tô fazendo eu queria agradecer demais as pessoas que eu conheci o grupo que eu estava o grupo 4 sensacional as pessoas muito inteligentes eu fiquei encantada com cada uma das pessoas que eu conheci e assim a oportunidade de conhecer de ter contato com essas pessoas foi por conta desse curso então assim eu quero agradecer demais a você por ter me proporcionado conhecer essas pessoas desse grupo e tenho certeza que qualquer grupo que eu tivesse caído eu teria essa mesma sensação porque gente o pessoal é muito inteligente o pessoal é muito perspicaz o pessoal é muito estudioso todo mundo é demais eu fiquei olhando para as pessoas para a retórica delas eu fiquei gente do céu como eu gostaria de ser assim então eu só não assistia as outras aulas e eu me sentia culpada eu via as chamadas assim no grupo eu me sentia culpada mas eu falava eu não tenho como faltar todas essas aulas aqui para assistir então mas assim segunda-feira eu já volto para a escola eu fico muito sentida que todo mundo só faz curso noturno fico muito sentida com isso mas enfim eu estou assistindo todas as aulas libera no sábado eu estou assistindo então assim tenha só um pouco de paciência que eu vou concluir todos os módulos mas o material é muito rico eu gosto muito e eu fico relendo desde o início sabe porque quando eu chego no material novo eu falo gente mas o primeiro tem tanta coisa que cruza com essas informações que tem agora e eu acabo voltando e lendo de novo o anterior então assim muito obrigada pela oportunidade muito obrigada por ter me proporcionado conhecer essas pessoas que eu conheci hoje coisa linda que legal ouvir isso Cris porque o curso foi feito para que as pessoas que não pudessem estar aqui pudessem assistir que bom poder encerrar o curso ouvindo depoimento seu minha amiga porque nossa foi assim foi um troféu para mim saber que você não pôde estar no ao vivo mas estar aqui no último ou seja você está acompanhando a gente no seu ritmo do seu jeito no seu tempo eu sou professora de ensino médio então são adolescentes de 15 a 17 anos e assim eu faço parte 14 anos já faço parte do futuro deles esse é meu propósito de vida eu com 13 anos eu já sabia que eu queria ser professora não para poder ensinar qualquer disciplina mas para poder impactar as pessoas de alguma forma então eu além de ensinar o que eu tenho que ensinar eu sou professora de Java eu dou eu ensino sobre ciência de responsabilidade sobre honra sobre tarefas sobre metas eu ensino sobre planejamento estratégico de vida para uns meninos e meninas de 15 anos de idade então assim e é o meu propósito de vida e é por isso que eu não abandono nenhuma aula por nada olha só quando a gente vê o desejo básico é uma coisa incrível quando a gente vê a pessoa falando o desejo básico dela o olho brilha desse jeito muito bom Cris que bom que você está aqui ganhei a noite mais um presente que eu recebo sabendo que alguém que não pôde estar nos ao vivo está aqui hoje com a gente é sinal de que você está acompanhando você está achando as nossas migalhas de pão no caminho e se nossas migalhas de pão estão conseguindo trazer você para cá é sinal de que está dando certo muito bom Fefe encerra para a gente acho que eu sempre encerro eu não quero chorar hoje eu quero chorar só na semana que vem então estou me segurando a Nílian também está segurando Vera também está segurando a Nílian então já se debulhou em lágrimas então assim eu não quero que você volte para a caixa esse é o meu desejo eu não quero porque quando você fala que você colocou no behavior o seu melhor cara você não faz ideia cada curso que você dá não é um curso é um legado e eu posso te falar isso tranquilamente porque eu já assisti tantos cursos de tanta gente e eu fico assim cada vez mais entusiasmada de continuar com você de continuar essa trajetória porque eu acho que você ainda tem muita coisa que você vai fazer melhor e melhor e melhor e melhor e melhor então assim essa espiral não para e não é só a questão do comportamento que você deu aqui você deu lições de vida para a gente você fez com que nós nos encontrássemos com pessoas com narrativas com biografias tão tão diversas tão importantes tão enriquecedoras a sua própria que você vai abrindo cada vez mais essa porta e vai soltando vai soltando vai soltando cada pedacinho da sua vida daqui a pouco você não tem mais nada para esconder porque não é possível que a Lucimara inclusive deve se se assustar com algumas coisas que você fala não sei como é que é depois que você fala mas uma coisa é real eu sei que você dá o seu melhor para qualquer coisa que você faça mas eu não quero que você volte para a caixa e para você não voltar para a caixa porque lá te encaixotam caixa encaixota aquela coisa toda eu quero que você tenha essa liberdade para você ter essa liberdade talvez você precise fazer o behavior e é uma indicação minha tá faça esse curso que ele é muito importante para que você em dois meses possa atingir aquilo que você realmente deseja né se é do fundo do seu coração que é um chamado né não é às vezes a gente tem missões na vida várias mas algumas são tão importantes são tão veja quantas pessoas falaram aqui e vão falar semana que vem eu sei que vão falar semana que vem sobre as mudanças que você proporcionou né você é um catalisador e catalisadores a gente tem que valorizar tem que qualificar e assim não há como a gente ficar sem um curso anual do Gino né porque sempre vem uma novidade boa porque sempre tem alguma coisa que agregue a vida pessoal e profissional de cada um de nós eu tenho certeza que eu falo por muita gente aqui tenho certeza disso e cada um que esteve aqui eu vou se eu comentar sobre os nomes eu posso esquecer de alguém mas são pessoas extremamente ricas em conhecimento em generosidade como a sua eu sempre falo que você é muito generoso muito muito porque você aprende para passar o conhecimento não é só para você você não guarda você não põe dentro da gaveta você espalha pelo mundo e é isso que você tem que continuar a fazer mesmo se no último dia né que você for tomar a sua decisão você ainda tiver né falando não vai dar tenha certeza que vai dar certo então não pense em voltar para cá não pense você abriu seu envelope lá no primeiro dia como todos nós né para falar o que que a gente ia fazer durante esse tempo todo vamos pegar o envelope do primeiro dia e vamos refazer aquilo tudo para que dê certo o teu sonho a gente só vive de sonho e se a gente não puder realizar é muito frustrante então eu peço que você pense repense aonde você pode caminhar para que essa volta para a caixa não aconteça tá bom eu te amo muito como um filho você sabe disso e estou há mais de cinco anos com você e cada vez conhecendo pessoas cada vez mais importantes na minha vida pessoas aqui que se tornaram minhas amigas gente que se confidencia e eu também né então eu quero muito eu quero muito que você realize totalmente o seu sonho a gente sempre vai ter percalço mas você sempre vai ser amparado você pode ter certeza disso viu eu te amo muito também obrigado por isso bom então mais um curso concluído mais um behavior entregue e para quem semana que vem vai abrir envelope espero vocês para a gente poder continuar para quem fica por aqui faça de novo e faça de novo faça de novo tem muita coisa de behavior para a gente fazer só o que termina hoje é o último encontro você pode recomeçar o behavior sempre diferente porque mais uma vez a pessoa que vai fazer da próxima vez certamente é diferente da pessoa que fez a primeira obrigado pela oportunidade obrigado pela oportunidade de dar o meu melhor e obrigado pela oportunidade de saber que ainda tem muito a ser dado e vamos continuar a jornada só está começando um super beijo e a gente se encontra logo mais valeu muito obrigado tchau tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri